Aberta a 13ª Sessão Ordinária de 2013. Cumprimento os senhores conselheiros, os senhores do Ministério Público aqui presentes, secretários-gerais, servidores. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Número 92, é, doutor Esté? Doutor Esté, 92? É, retirada de pauta. Retirada de pauta do processo 1425-2012. Em 92 da pauta. Conselheiro Jarbas, com a palavra. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras conselheiras, nacionais, senhores conselheiros nacionais, senhores procuradores-gerais aqui presentes, presidentes de entidade e classe, saúdo com muito carinho e amizade, o líder César Matar, presidente da CONAMP, senhoras e senhores advogados, senhor secretário-geral, servidores do CNMP, senhoras e senhores. Tem o dia que, por mais que saibamos que ele chegará, a nossa alma insiste em não acreditar, que para cada noite haverá inexoravelmente um novo dia e que cada alvorada vivida, por mais bela e generosa que seja, será sempre alvorada a menos em nossas vidas. Foram assim, senhor presidente, as minhas alvoradas neste primeiro mandato, neste Conselho Nacional. Sabia e não queria acreditar que a cada dia vivido, ao lado dos meus queridíssimos colegas Seria um dia a menos, e esse dia chegou. Hoje é a última sessão deste Conselho Nacional, em que participam nossos ilustres e estimados colegas. Aprendi a admirá-los, senhor presidente. Aprendi a gostar de cada um. Confesso que não foi uma tarefa, assim, muito difícil. Cada um tem uma forma de ser, com as suas imperfeições e atributos, mas, olhando no fundo dos olhos e na alma de cada um deles, encontramos uma pessoa de bem, um ser humano de elevados valores. Sentirei a falta do convívio semanal com a Conselheira Maria Esté. O meu reencontro com a minha antiga colega no Conselho de Procuradores Gerais neste colegiado só fez aumentar a minha admiração e afeição à sua excelência. Nesses dois anos de mandato, jamais se viu em Maria Esté uma altercação, um gesto abrupto, uma atitude deselegante, uma deslealdade com o plenário, com o colega ou com uma parte. Os seus compromissos com a instituição, Ministério Público, que são sólidos, nunca negaram aos seus olhos, sempre atentos, equívocos naturais de uma instituição ainda em construção. Volta à sua casa agora o Ministério Público Militar, com o sentimento do dever cumprido. A Conselheira e Magistrada Thais Ferraz foi, nesse período, o Conselho Nacional, a mais perfeita promotora de justiça ou procuradora da República, como queira. Entregou-se de corpo e alma à instituição. Em outro dia, resumiu neste plenário o seu colega de Justiça Federal, o Conselheiro e Desembargador Federal Lázaro Guimarães, o que é notório. Thais orgulha a magistratura federal neste Conselho. Inteligente, preparada, sensível, talentosa, equilibrada e, acima de tudo, muito justa. Prestou relevantes serviços ao aperfeiçoamento do Ministério Público, nas não poucas tarefas que exerceu neste órgão de controle externo. A ela, o Ministério Público será, para sempre, um eterno devedor. Tocaram-me profundamente a sua declaração na obra que retrata os oito anos deste Conselho. Disse Thais Ferraz. Tenho a expectativa de, ao deixar um pouco de mim, neste Conselho Nacional, ter contribuído com alguma medida para o aperfeiçoamento e para a unidade desta instituição republicana, que é o Ministério Público brasileiro. Muito mais, porém, levo comigo. Penso eu, tenho certeza, carregue em mim a bagagem, ao lado de todo o conhecimento que me foi ofertado e das relações humanas construídas, a inquietação de um promotor, de um procurador, originada da magnitude de seu compromisso com a defesa da sociedade. Thais Ferraz. Tenho absoluta convicção que outras missões a ela reservam a República. O conselheiro Almina Afonso, senhor presidente, foi um dos olhos da sociedade neste Conselho Nacional. Sua excelência é autor de uma página diferenciada neste órgão, eloquente sempre, muitas vezes até impulsivo. Foi um crítico das naturais imperfeições do Ministério Público, mas não faltou com a lealdade. Sempre assumiu o que falava. Certo ou não, nunca se escondeu em maquinações de gabinetes. Sempre assinou o que disse. Foi sincero com o que se passava no seu coração e com a sua consciência. E em momentos importantes, e nunca esse comportamento pode ser dado como incoerente, usou da sua oratória inata ao grande advogado. Para levantar a sua voz com espírito público, para defender as prerrogativas e a autonomia da instituição. Se muitas vezes generalizou nas críticas ao Ministério Público, tenho certeza que o fez mais como reforço argumentativo do que propriamente você apegar à realidade. Os seus olhos de lince às nossas imperfeições sempre vieram acompanhadas de proposta para eventual correção de rumos. Certamente, as palavras de Almino promoveram profundas reflexões no seio do Ministério Público. A crítica honesta, mesmo que eventualmente não seja mais correta, ao homem probo sempre será positiva. Por isso, meu caro Almino, mesmo que não concordasse, sempre respeitei os seus posicionamentos. Se o conselheiro Almino marcou a sua passagem pelas suas posições efusivas, o seu colega também indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o conselheiro Adilson Gugel, parecia se comportar exatamente em sentido oposto. E, por mais paradoxal que o pareça, ambos, Almino e Gugel, andaram no mesmo sentido. Foram ambos guardiães dos interesses da sociedade neste Conselho Nacional. Um, o tribuno eloquente, o outro professor. O mestre que ensina e convence com simplicidade e pureza. Adilson Gugel, que foi aqui de tudo um pouco, nos ensinou que temos várias formas de falar e chegar ao mesmo objetivo. E que, leais aos nossos propósitos, tudo fica mais fácil. A conselheira Cláudia Chagas, senhor presidente, quase conseguiu desmistificar a máxima que ninguém é substituível. Hoje, convivendo ao seu lado neste Conselho Nacional, tenho sinceras dúvidas se isso é verdade. Lúcida, corajosa, serena, dedicada ao extremo, aos projetos e causas da instituição, a conselheira Cláudia Chagas foi responsável nesses quatro anos que aqui esteve, quase que isoladamente pela construção de dois pilares que serão âncoras do Ministério Público no futuro. Aliado ao efetivo funcionamento dos órgãos de controle interno e externo, o planejamento estratégico e a apresentação dos resultados da ação do Ministério Público garantirão à instituição a sua perenidade e solidez. E, a cada ano que se passar, senhor presidente, maiores serão os tributos que as próximas gerações do Ministério Público prestarão a essa modelar promotora de justiça. Se encontraremos algum dia alguém para substituir a conselheira Cláudia Chagas, eu não sei, mas posso afirmar que não será a tarefa das mais fáceis. A Cláudia Chagas, além do afeto que a cada dia nutro por ela e é maior, deixo uma admiração dedicada a pouquíssimas pessoas que conheço. O senhor regimento, senhor presidente, também está se despedindo deste Conselho Nacional. O conselheiro Tito, meu vizinho de bancada, trouxe de suas experiências na caserna, no Ministério Público e no Senado da República a disciplina, conhecimentos necessários para confeccionar ou lapidar regimento interno. Aliado às suas outras contribuições a este Conselho e aos Ministérios Públicos, certamente o novo regimento interno do CNMP é a sua obra mais palpável e marcante. Sentiremos falta dos seus esclarecimentos, da sua presença sempre alegre e do bom humor, mesmo em momentos de tensão. Voltará o conselheiro Tito de corpo inteiro para a sua casa, o Ministério Público do Estado de Goiás, muito mais completo do que aqui chegou. E o Conselho Nacional se despede dele do mesmo modo, mais completo do que quando sua excelência aqui aportou, com agora o seu regimento interno, próxima perfeição, moderno, democrático e com vida longa. Com o computador aberto e atento à jurisprudência dos tribunais, o sempre disciplinado, esperando o seu momento de falar, uma virtude, o juiz Lázaro Guimarães se reencontrou neste Conselho Nacional com as suas origens no Ministério Público do Estado da Bahia, após longos anos da magistratura federal. Não perdeu o apreço pela instituição, que foi o seu berço de sua bem-fazeja carreira. Homem afável, moderado, nos ensinou que o tempo de carreira não tira o apreço pela novidade, por novas experiências. Ao se manifestar neste plenário, parecia Dorival Caymmi, seu conterrâneo, que cantava com leveza, mas que ninguém se esquecia das listras das suas músicas. Como a música de Caymmi, a voz suave, porém muito firme, eternizadas pelo conselheiro Lázaro Guimarães neste colegiado, permanecerá no ar deste ambiente vetusto como uma lição aos novos e atuais conselheiros. O canto dos pássaros, caro conselheiro Lázaro, como a voz dos homens, serão marcantes não apenas pela intensidade, mas, sobretudo, pelo que delas, do canto e da voz, fica gravado na memória e no coração das pessoas. Ao conselheiro Lázaro, minha admiração e eterno respeito e amizade. Por fim, senhor presidente, quero fazer as minhas referências ao ainda jovem conselheiro Fabiano Silveira. Fabiano parece um veterano. Aprendeu como os poucos as boas lições da Câmara Alta. Originário da Casa, a representou neste conselho nos quadros reservados à representação social. Conduta elibada, tem notabilíssimo conhecimento jurídico. Fabiano tem ambas o bastante para ocupar um assento em qualquer outro colegiado nacional. E o conselheiro Fabiano tem muito mais do que isso. O seu saber de muito alcance tem a sabedoria da vida e o vigor jovial. Que patrimônio valioso! Esses atributos, aliados à sua cultura jurídica palpável, aos olhos de todos e à conduta e lealdade incontestáveis, deixam no Ministério Público Brasileiro a impressão de perda com a sua passagem para o Conselho Nacional de Justiça. Mas não é. Se pensarmos que sua excelência levará aquele colegiado de controle do Poder Judiciário, instituição, irmã do Ministério Público, a visão que apreendeu do Ministério Público nesses dois anos, acredito, senhor presidente, que nesta troca o Ministério Público também ganhou. Tenho certeza que Fabiano Silveira sentirá saudades do Ministério Público nessa sua nova caminhada, mas que, a cada sua manifestação no Conselho Nacional de Justiça, já se terá um algo novo na sua alma, um pouco, ou talvez um muito, da alma do Ministério Público. Senhor presidente, peço desculpas se me alonguei em razão do momento, o início de uma pauta tão grande, nessas palavras muito singelas, sobre a passagem dos nossos colegas nesse colegiado Conselho Nacional do Ministério Público. Mas não poderia me furtar a esse desejo do meu coração. Quis atender aos constantes apelos da presidência pela sintetização e celeridade das nossas manifestações, em benefício do bom andamento dos trabalhos. Sei que poderia ter resumido tudo o que falei em uma só palavra. Saudade. Penitencio-me e peço desculpas. Seria mais fácil. Saudade é uma palavra pequena que diz tudo. Portanto, meus queridos amigos e colegas, muito obrigado por conhecê-los melhor, pelo aprendizado e pela amizade que me acompanhará por toda a vida. Saudade, saudade, saudade. Oito vezes, saudades. Conselheiro Jarvas, agradeço em nome do Conselho pelas palavras dirigidas aos membros do Conselho Nacional que participam da última sessão nesta composição. e transmito também os cumprimentos do presidente que eu queria agradecer e já havia me incumbido de transmitir os colegas, conselheiros que aqui participam dessa sessão pela última vez, os cumprimentos da presidência, agradecimentos pela colaboração, pelo empenho e, acima de tudo, pela colaboração prestada à Sociedade Brasileira e ao Ministério Público Brasileiro. A palavra de eu e a alguém mais se manifestaria. Conselheiro Tito Amaral. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, Aproveitando o ensejo e, já que o Jarvas tocou no assunto dos saintes e dos ficantes e dos entrantes, eu queria também agradecer a todos por terem tido esta oportunidade de fazer parte deste Conselho por esse período de dois anos. Eu, na verdade, só tenho agradecimentos a fazer. Como disse o conselheiro Jarvas, todos nós voltaremos mais completos para as nossas atividades ao sair deste Conselho. Então, eu queria agradecer especialmente ao Ministério Público do Estado de Goiás, que me indicou para compor este Conselho. Agradecer ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, que, evidentemente, fez a indicação para que eu viesse aqui. Agradecer imensamente, de uma forma muito especial, à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e o faço na pessoa do meu querido amigo e irmão César Matar, que foi a pessoa que mais trabalhou para que eu viesse fazer parte deste Conselho. O César, mais do que um amigo, é um irmão, é um companheiro. E todos sabem que, nesses dois anos, nós passamos por muitas turbulências, por muitas tempestades. E os amigos, na hora das coisas difíceis, os amigos ficaram juntos. Na hora que, nas trovoadas, nos relâmpagos, quando a gente estava naquela situação toda, os amigos ficaram juntos. O César foi um deles que ficou muito junto. E os colegas, então os amigos ficaram juntos. E os colegas, no primeiro trovão, correram. Mas, como os pássaros passaram a tempestade, voltaram. Então, os amigos serão sempre amigos e nunca serão rebaixados. E os colegas também serão sempre colegas, nunca serão promovidos. E é nessa situação. Então, eu quero agradecer também as associações, além da CONAP, a Associação do Ministério Público Militar, a ANPT, a ANP-DFT, pelo apoio que sempre me prestou aqui neste Conselho. Quero agradecer aos servidores, aos motoristas, aos terceirizados, aos servidores das comissões, aos membros auxiliares, à Eveline e ao Rodney, que me ajudaram muito, aos servidores do meu gabinete, em especial, e saudando eles, é o saúdo a todos os servidores do Conselho. ao Edmilson, ao Alano, ao Gustavo, ao Jorge, ao Renato, ao Wilson, ao Carol, e ao Paulo Mendes, que ficou por pouco tempo aqui, mas foi aprovado em outro concurso e se foi. Agradeço muito a administração do Conselho. E eu faço na pessoa do meu querido, posso dizer, amigo, José Adércio, sempre, até quando espesinhado, sempre tinha um sorriso, uma palavra amiga, mesmo quando eu pegava firme com ele, ele estava junto, sempre se portando como, de fato, um grande amigo. Agradecer aos conselheiros todos, ao Fabiano, meu amigo já de 10 anos, um menino ainda, mas que me passou muitos ensinamentos, como disse o conselheiro Jabas, um craque, as lições aprendidas no Senado, ele traz aqui, certamente ouviremos muito falar do Fabiano, que sabe como o ministro do Supremo, de capacidade para isso, o Fabiano tem, o conselheiro Lázaro, que é uma pessoa que traz a bondade estampada no rosto, um sujeito, uma pessoa absolutamente calma e tranquila, eu não sei como é que ele consegue isso, ser essa pessoa tranquila, que passa a todos, uma segurança grande. O conselheiro Lázaro exerceu muitos cargos de procurador, de promotor, de juiz, de direito, de juiz federal, de desembargador, de conselheiro, de professor. Vossa Excelência, o conselheiro Lázaro, é daquelas pessoas que são maiores que os cargos que ocupam. Vossa Excelência não é dignificada pelo cargo, mas dignifica o cargo que ocupa. E tenho a certeza que eu vou levá-lo sempre na memória como um exemplo de simplicidade, de competência, de firmeza. é uma honra muito grande ser seu amigo. Conselheiro Lázaro, meu grande amigo, meu defensor aqui, sempre na busca do tratamento igualitário entre todos os ramos do Ministério Público. Nós sempre pensamos, Vossa Excelência, o conselheiro Jarbas, sempre nós trabalhamos sempre em torno disso. Não queremos que um ramo do Ministério Público se sobreponha a outro. Nem o MPF seja mais, nem seja menos. Que sejamos todos e todos iguais, porque o Ministério Público brasileiro é um. Conselheiro Jarbas, com as suas... O conselheiro Jarbas, na primeira reunião que tivemos nesta gestão, falou, olha, como bom mineiro que sou, vou sentar lá atrás do ônibus para ver como é que as coisas acontecem. E, de fato, vou ficar observando, e, de fato, o Jarbas ainda continua lá no último lugar do banco, mas falando para o motorista o que tem que fazer. Pega a esquerda, vira a direita, ele continua lá. Então, meu querido conselheiro Jarbas, foi um prazer, uma honra grande. E vou dizer aqui de público que vou perdoá-lo por todas as vezes que você pegou o meu sapato, que às vezes as pessoas não sabem, mas eu fico o tempo todo descalço aqui, e o Jarbas pega o meu sapato e esconde. Contando, evidentemente, com a coautoria da Cláudia, então ele pega e esconde a Cláudia, consuma o crime. Então, Jarbas, mas você está perdoado por todas as vezes, e já te perdoa também, Cláudia, por esses atos. Meu querido Luiz Moreira, eu agradeço também muito a você, você é um sujeito muito forte, uma pessoa, um amigo leal, e, como eu disse, quando a ventania estava batendo, você estava junto, como muitos estavam, mas você estava junto, e eu te admiro muito, te respeito muito, e você fez muita falta aqui, nesse período em que, nessas turbulências todas que a V. Exª passou lá pelo Senado. Nesse tempo, V. Exª, uma admiração, um apreço muito, muito grande, e você estará sempre no meu coração. Conselheira Cláudia Chagas, já perdoando também pelas escondidas do meu sapato, enfim, pelo concurso com Jarbas, mas eu quero dizer também que poucas pessoas têm a capacidade de trabalho, a empolgação, e, repito o que o Jarbas disse, acho que V. Exª está para quebrar a história de que não existem pessoas insubstituíveis. Dificilmente terá alguém que tocará este Conselho o planejamento estratégico com a força, com a empolgação com que V. Exª fez, sempre também com um sorriso no rosto, mas com firmeza nos seus posicionamentos. Isso a torna uma pessoa, além de bela, admirável e competente. Obrigado pela sua amizade. Conselheiro Mário Bonsalha, eu queria fazer um levantamento, porque V. Exª é melhor do que parece. Todo mundo pensa que V. Exª só olha o Mário e é contra tudo, o Conselheiro Mário faz isso e faz aquilo, aquilo outro. E eu fiquei pensando, eu entrei aqui e falei, mas eu vou dar uma paulada na cabeça desse sujeito, que ele vai ver o que é bom para a tosse. Ele vai parar de ser contra tudo e contra todos. E não é que, analisando, fazendo uma retrospectiva, eu vi que quase sempre votamos do mesmo jeito. Nossos votos quase sempre foram... Raramente nós votamos de maneira diversa. Quer dizer, na elaboração do regimento interno, acreditam injustamente só a mim, ou a maior parte a mim, mas o regimento interno, além da participação de todos, V. Exª esteve presente em todas as reuniões, em todas as conversas presenciais ou virtuais. Então, não há, Conselheiro Jarbas, a menor dificuldade aqui, como V. Exª disse, na interpretação do regimento. Conselheiro Mário sabe mais do que ninguém aqui o que consta no regimento. Mas quero dizer, Mário, que você é uma pessoa íntegra, que, intelectualmente, a gente sabe da sua sinceridade e honestidade. Isso é uma coisa importante. E, apesar disso, dessa parecência de que é um sujeito muito intransigente e tal, mas nós pensamos em muitos pontos exatamente igual. Então, é uma honra que eu vou levar você sempre no meu coração, que você esteja certo disso. Conselheiro Adilson, como disse o Conselheiro Jarbas, é o professor. Eu fiquei impressionado, já o admirava aqui pela sua serenidade, pela sua tranquilidade. E aí, nas duas vezes em que estive em Natal, eu pude confirmar isso. O Adilson, eu achei uma coisa impressionante, o Adilson foi professor de todo mundo em Natal, até quem é formado em dança clássica, ou seja, ele deu aula até de balé. Quer dizer, uma coisa impressionante, eu não sei como. Todo mundo chega, olha, eu sou músico, mas eu fui aluno do professor. Ele falou, mas como é possível isso? Não, eu faço balé, mas fui aluno do professor. Mas como é que pode um negócio desse? Então, realmente, a admiração que a Vossa Excelência tem lá no Rio Grande do Norte, trouxe aqui para o Conselho e estou certo de que todos aqui o admiram como admiram lá, por essa sua postura tranquila e serena. Conselheiro Almino, criador de caso, confusão, bate, xinga, o Almino, ele xinga a gente, depois a pressão dele vai para 40, ele vai para 40, a pressão está alta aqui. Mas o Conselheiro Almino também aprendi a admirá-lo aqui, pela sua postura sempre firme. Conforme disse o Jabas, o Jabas conseguiu fazer um retrato muito bem feito de todo mundo. Vossa Excelência sempre, às vezes, fazendo uma crítica generalizada ao Ministério Público e, quando ouviu crítica da UAB achou ruim, ele bate no Ministério Público todo dia, e o dia que você bate na UAB, Nossa Senhora, acabou. Mas sempre com espírito republicano, sempre querendo engrandecer não só o Ministério Público, mas o país como um todo. Apesar do nosso pouco tempo de conversa aqui no Conselho, mas nas viagens, nas inspeções, onde fomos juntos, em reuniões do Conselho, dos ouvidores, e nas várias viagens que fizemos juntos, tivemos oportunidade de conversar muito, umas conversas muito boas, e às vezes iam até tarde, e naqueles momentos aprendi também a admirar Vossa Excelência. Tenha em mim sempre um amigo. E vamos brigar de vez em quando, vamos trocar, porque a vida, não dá para a gente levar as coisas só na... Então vamos... E é bom quando você encontra alguém que... alguém que seja firme também como você é. E que às vezes você fala as coisas brincando, porque muita gente confunde seriedade com falta de bom humor. Mas sempre com um bom humor, mas levando as coisas a sério. E acho que... Tenho certeza que Vossa Excelência é dessas pessoas que estão sempre alegres, sempre um sorriso no rosto, mas que nas horas firmes pode contar que a coisa estará certa. A conselheira Thais não está aqui agora. Lógico que ela pega 50 mil coisas para fazer ao mesmo tempo, eu não sei como é que vai ser, mas quando ela chegar eu faço a saudação a ela. Mas a Thais também é uma pessoa absolutamente admirável, como o conselheiro Lázaro disse, é uma pessoa que honra a magistratura e que, como ela disse, já é mais Ministério Público hoje do que muitos de nós. Ela aprendeu a amar e a respeitar o Ministério Público. E a conselheira Esther, também sempre tranquila, sempre serena, sempre calma, sempre com um sorriso, muito carinhosa comigo, especialmente, naqueles momentos difíceis, a Esther sempre chegava, olha, Tito, estou com você, está tudo certo. Obrigado, Esther, pelo seu carinho, pela sua amizade, você tem em mim sempre um amigo, obrigado por tudo. Conselheiro Jefferson, corregedor, ninguém gosta muito de corregedor, e com toda razão, corregedor fica ali só para... Jefferson, muito obrigado pela sua amizade, desde antes de virmos para o conselho, nós já conversávamos como é que seria aqui no conselho, e, de fato, estabelecemos uma amizade muito grande aqui, creio, estou certo de que isso irá para sempre, tenha em mim sempre um amigo, e agradeço a você também, pelas vezes que, às vezes, as coisas não estavam muito fáceis, você passava a mão na cabeça, rapaz, vamos em frente e tal, e pronto, então eu fico muito grato. E o nosso presidente não está aqui, mas eu, certamente, eu quero que... Mário, você que é o porta-voz do MPF, leve a ele, o doutor Gurgel, o meu abraço e a minha gratidão, pela forma sempre serena, tranquila, com que ele me tratou e nos tratou a todos aqui, a pessoa que eu brincava muito com ele, sempre que fazia uma coisa, eu falava, beijo do gordo, aí ele achava bom, dava um sorriso e pronto, então é uma pessoa também que eu gosto muito, leve a ele o meu abraço. Enfim, desculpe-me por ter alongado, muito, mas é que nos meus votos eu sempre fui tão rápido, eu acho que em todos os votos aqui que eu proferi neste conselho, eu não gastei o tempo de um voto que o Mário fez, uma certa feita. Então, eu acho que hoje eu tinha o direito de me alongar um pouco mais. Muito obrigado. Agradeço as palavras do conselheiro Tito, conselheiro Luiz Moreira, depois conselheiro Cláudio, depois conselheiro Lázaro. Eu também, eu também, presidente, serei, tentarei ser breve e queria aqui manifestar o meu apreço pessoal por ter convivido com pessoas que, embora de diferentes origens, contribuíram tão significativamente para o estabelecimento deste Conselho Nacional do Ministério Público. Quero começar fazendo as homenagens ao Mina Afonso. Não é fácil, sendo de um órgão diverso do Ministério Público, proceder ao controle de uma instituição tão poderosa. Então, eu queria, aqui de público, dirigir a minha admiração pela coragem com a qual Vossa Excelência se exerce o controle externo do Ministério Público, levantando, às vezes, bandeiras que podem parecer antipáticas ao Ministério Público, aos conselheiros e aos demais conselheiros. Então, Vossa Excelência, se desincumbiu, na minha opinião, muitíssimo bem da tarefa que a Ordem dos Advogados do Brasil conferiu à Vossa Excelência, de exercer o controle externo, de combater o corporativismo, de combater verdades estabelecidas e exigir do Ministério Público que fundamentasse as suas razões de existir. Então, como indicado da Câmara dos Deputados, dirijo a Vossa Excelência os meus votos que continue a ter a carreira brilhante que a Vossa Excelência tem. Ao conselheiro, igualmente, a Dilso Gugel, da Ordem dos Advogados do Brasil, que complementava, que complementa a posição do conselheiro Amina Afonso, trazendo ao Conselho um olhar de fora dessa instituição tão importante para o Brasil, mas que a República Brasileira entendeu por bem constituir um órgão externo. Então, quero dizer que aprendi muito com Vossa Excelência, que Vossa Excelência trouxe para nós ensinamentos vários, não apenas no misté que ora desempenha, mas para a vida. Conselheira Maria Esté, com a qual para falta de... com a qual eu passei afastado muito tempo, quero dizer a Vossa Excelência que nutro por Vossa Excelência a preço especial e a admiração e desejo a Vossa Excelência que a carreira, que o Ministério Público continue lhe brindando com os melhores portos, os melhores cargos que o Ministério Público tem. Vossa Excelência que foi uma procuradora-geral exemplar, que conduziu o Ministério Público Militar com o mais rigoroso espírito republicano, quero dizer que a Vossa Excelência, que Vossa Excelência me perdoe por qualquer coisa que eu lhe tenha feito e que tenha lhe prejudicado desta ou de outra maneira. Conselheiro Lázaro Guimarães, Vossa Excelência que é um exemplo para nós, que eu chamo, sempre chamo de desembargador e de senhor como manifestação de meu respeito e de meu apreço, quero dizer que para mim foi uma honra dividir esta bancada com Vossa Excelência. vou deixar a Claudinha por último. Meu camarada de Congresso Nacional, de representação do Congresso Nacional, Fabiano Silveira, quero dizer que aprendi muito com Vossa Excelência, suas ponderações muito inteligentes e muito críticas próprias de um estudioso contribuiu verdadeiramente para estabelecer aqui, neste Conselho, a representação do Congresso Nacional em tempos em que a democracia paradoxalmente sempre critica mais a política e o Congresso. Quero dizer que dividir com Vossa Excelência esta bancada para mim é motivo de honra. Meu amigo e irmão Tito Amaral, o Tito tem uma peculiaridade, não há nenhum conselheiro deste Conselho que não tenha se valido dos serviços do conselheiro Tito Amaral, nem o Ministério Público Brasileiro, nem o Judiciário Brasileiro, enquanto Tito Amaral ocupava posto de destaque no Senado da República. Então, não apenas este Conselho que o Conselheiro Tito Amaral, mas o sistema de justiça lhe tem dívida de gratidão. Vossa Excelência, altamente inteligente, altamente conhecedor do direito, prestou e presta um serviço ao sistema de justiça do Brasil. Vossa Excelência sempre foi, sempre foi um porto seguro no Senado Federal e prestou a este, não apenas a este Conselheiro que vos fala, mas aos Conselheiros da gestão anterior, às associações, à Procuradoria-Geral da República, aos demais ramos do Ministério Público, incomensurável apoio e uma palavra técnica e de ajuda no Senado Federal. De tal monta que o ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Antônio Carlos Alpino Bigonha, em seu discurso de posse, dirigiu agradecimento especial à Vossa Excelência que, com seu trabalho no Senado, ajudou a que as instituições que compõem o sistema de justiça tivessem melhor sorte no Parlamento Brasileiro. Quero dizer que, como amigo seu que sou, nudo por Vossa Excelência especial a preço, não apenas pela erudição, mas pela coragem. Vossa Excelência nunca se furtou a tornar pública a sua posição. E coragem, para mim, é uma das principais virtudes. minha irmã, Conselheira Cláudia Chagas, eu nutro por Vossa Excelência sabido especial admiração. Queria dizer que conviver com Vossa Excelência para mim é motivo de regozijo e uma das questões que mais me que eu mais me recinto de ter ficado afastado do Conselho nove meses por conta daquela campanha que fizeram contra mim foi ser privado do convívio com Vossa Excelência. De modo que eu espero que Vossa Excelência continue a nos brindar com o vosso brilho, com a vossa sofisticação e que essa sofisticação e esse brilho continuem a possibilitar o desenvolvimento das instituições republicanas. senhor presidente, colegas, eu não posso deixar de agradecer a todos, vou iniciar agradecendo o carinho e a generosidade das palavras dos colegas Jarbas, Tito, Luiz Moreira, grandes amigos, não só colegas, mas amigos e irmãos aqui nessa jornada. eu não tenho o dom da oratória dos que me antecederam, até porque também se eu começo a chorar eu demoro muito a parar, então eu vou resumir os meus agradecimentos. E eu não posso deixar de registrar que foi uma experiência muito rica estar nesse conselho, trabalhar neste colegiado, foi uma experiência única, não só profissionalmente, mas como pessoalmente. Eu acho que aprendi muito, cresci muito, acho que hoje todos nós compreendemos melhor o Ministério Público, compreendemos melhor o sistema de justiça e, de alguma forma, deixamos aqui a nossa contribuição. No aspecto pessoal, aqui fiz grandes amigos, foi uma convivência muito prazerosa e tenho certeza que, apesar de sentir muita falta dos colegas, desse conselho se modificar, os que aqui permanecem com certeza continuarão a honrar esse conselho, a desenvolver esse trabalho dedicado, competente, republicano, que sempre fizeram e aqui continuarão a fazer. Então, vai aqui a minha homenagem, a minha admiração a todos os que ficam e a todos os que saem comigo também. Pela lealdade, pela amizade, deixo aqui, então, a minha grande admiração, meu grande carinho por todos vocês. E não podia deixar também de agradecer aos membros, auxiliares e colaboradores que sempre estiveram ao meu lado. Sem eles e os servidores, nada do que foi feito seria possível. foi um trabalho de equipe e agradeço aqui nas pessoas dos promotores de justiça Michel Romano e Marta Beltrame e da procuradora de justiça Sheila Pitombeira, que aqui representam todos os que nos ajudaram na comissão. E também o meu agradecimento aos servidores do meu gabinete, Gustavo, Paulo, Ronaldo, da comissão, a Fabiana, a Tassiana, o Rogério, o Pedro, aos secretários aqui do conselho, agradeço na pessoa do Zé Adércio e aos todos os servidores de todas as áreas. Prefiro não citar sob pena de esquecer algumas áreas e algumas pessoas, mas queria dizer a vocês que até por morar em Brasília, por estar aqui todos os dias, foi muito bom conviver com vocês, fiz grandes amigos aqui entre os servidores, era uma convivência muito boa, muito solidária, muito leal. Enfim, deixo aqui a todos o meu carinho, minha saudade e a minha grande admiração. Muito obrigada. O senhor Lázaro. Presidente, o meu coração remendado não permite me agunguar e falar para cada um dos amigos. e a todos aqui eu fiz amigos, colegas e amigos. E, para usar um verso de um ídolo ao qual, para a minha imensa honra e emoção, o meu colega já ligou, o Caíme, Dorival Caíme, que quem vem para a beira do mar nunca mais quer voltar. Por isso mesmo, o Conselho Nacional do Ministério Público vai ficar em mim para o resto da minha vida e todos esses colegas que eu fiz aqui. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer a todos que colaboraram, fizeram com que fosse possível que eu cumprisse as minhas obrigações com essa instituição. E quero pedir permissão em agradecendo a todos a partir do presidente Roberto Gugel, do secretário-geral José Adécio, todos os meus colegas faziam uma referência especial aos integrantes da assessoria do meu gabinete. Maria Tereza, Flávia, Ronise, que foi conquistada pelo doutor José Adécio para uma outra tarefa, uma outra missão, e Tiago. Foram eles, muito especialmente, que permitiram que eu pudesse, ao longo desses dois anos, acumular as minhas funções no tribunal da quinta região e o Conselho Nacional do Ministério Público. dos meios que a tecnologia hoje oferece e permite que isso seria impensável sem os recursos tecnológicos que nós hoje dispomos. Graças a essa colaboração eficiente da assessoria, eu pude cumprir essa concluindo hoje. Então, eu quero agradecer aos colegas que se referiram ao meu nome com a bondade, amizade, o Tito, que se referiram com muita bondade e gentileza ao meu nome. Especialmente porque ao Bernito, ao Jabas, que eu nunca fui tão elogiado como em sendo associado à imagem de Dorival Caim. Muito obrigado a todos. Obrigado, conselheiro Lázaro. Conselheiro Adilson Gugel. Senhor presidente, meus caros amigos e colegas deste Conselho, normalmente em uma hora de despedida a gente se lembra da carta de São Paulo, combater o bom combate, guarder a fé. Mas eu vou citar São Paulo no outro pensamento que é um dos pensamentos que guiam a minha vida também. É na carta aos romanos, quando ele diz vivei em mútua concórdia, não aspireis grandeza, mas igualai-vos aos humildes, não vos considereis sábios. Então, com esse pensamento, eu sempre me considerei aqui o mais humilde de todos os conselheiros e procurei dar uma parcela de contribuição também aqui e me honro muito ter sido acompanhado pelo Conselho e até pelo Supremo Tribunal Federal naquele famoso processo da apresentação, da comprovação dos três anos de experiência jurídica para o ingresso na carreira do Ministério Público, que agora também o Poder Judiciário adotou o mesmo procedimento. Então, há vários processos que a gente fica lembrando aqui, mas eu gostaria de agradecer as palavras que me foram dirigidas por todos os colegas. Dentro da linguagem moderna, eu faço um copiacolar para fazer os mesmos elogios a todos e a cada um dos colegas aqui, usando as colocações feitas pelos conselheiros Jarbas, Tito e Luiz Moreira. E dizer que agradeço muito a todos vocês e a Papai do Céu o fato de que eu tive a oportunidade de viver o engrandecimento e a consolidação desse Conselho. Nunca me esqueci o fato e relato sempre isto, de que no ano 2009, quando aqui cheguei, a primeira reunião que nós tivemos administrativa foi convocada pelo presidente dessa Corte para o seu próprio gabinete, já que o nosso prédio, antigo prédio não comportava uma reunião administrativa numa sala só que não fosse o plenário. E, para minha surpresa, e talvez de todos aqueles que lá estiveram, ao invés do presidente do Conselho dizer vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro, ele humildemente disse eu gostaria que vocês dissessem o que está errado, o que é que eu posso fazer para melhorar o Conselho. Então, eu nunca tinha visto isso num chefe, convocar as pessoas para ser criticado. E, realmente, a crítica talvez maior que tivesse era a falta de condições desse Conselho de poder progredir. Estampada com letras, com cores muito fortes no orçamento. em 2009 nós tivemos um orçamento de 7 milhões de reais quando o Conselho Nacional de Justiça, na mesma época, o único Conselho conhecido, ninguém sabia o que era a CNMP, porque também eles tinham um orçamento de 120 milhões de reais. Ou seja, esse Conselho tinha 5% do orçamento do seu co-irmão, o CNJ. Então, o conselheiro, o presidente Gugel, muito ajudado aqui por Zé Adesso, nas brigas com as secretarias de orçamento da União, foi catapultando esse orçamento e hoje a gente termina com um Conselho muito bem estruturado, muito bem instalado, muito bem equipado e, principalmente, muito bem assessorado por uma equipe técnica e um corpo e recursos humanos da melhor qualidade. E gostaria também de deixar externado aqui o meu agradecimento especial aos dois assessores que me acompanharam nos quatro anos, Michelle e Alison, e os demais que estiveram comigo. Agradecer a todos vocês também a amizade e fazer dois depoimentos. Primeiro, eu sempre ressaltei junto a colegas que me perguntam da experiência aqui, que a gente pode ter visto voto de alguém que tivesse algum cunho de corporativismo, mas eu nunca vi uma decisão desse Conselho que tivesse caráter corporativista. quer dizer, as decisões aqui são no sentido de buscar justiça. Quem for para punir é punido, quem for para ser elogiado é elogiado. E deixar aqui uma posição pessoal de que se me perguntassem você gostaria de continuar no Conselho, é claro que eu gostaria, mas, no entanto, supera essa vontade um posicionamento pessoal de que eu acho de que todos os órgãos colegiados deviam ser com mandato e não em caráter definitivo. Aplicando-se isso a todos os tribunais estaduais, federais e os tribunais superiores, deviam ser com mandato, porque a renovação é muito benéfica, é você trazer novos ares para dentro de cada um dos tribunais e conselhos, é muito importante. Então, gostaria de finalizar aqui dizendo que se houve algum sucesso, digamos assim, da minha parte, eu estou aqui parafraseando o Xuxo, isso aí não é o final, eu ainda vou, pretendo continuar, mas se tive fracassos também, isso aqui não é fatal. o que é mais importante para todos nós é a coragem de continuar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Adilson. Conselheira Maristé, sim. Conselheira Maristé, eu também não vou me dirigir a todos os conselheiros, porque a emoção desse momento não me permitiria. eu começo agradecendo ao conselheiro Jabas pelas palavras generosas, afetuosas, dizer que minha admiração é recíproca, é saudade também. Também agradeço as palavras do conselheiro Tito, do conselheiro Luiz Moreira, e também dizer apenas que foi mais do que uma honra participar deste conselho, foi realmente um privilégio poder conviver com pessoas como os conselheiros que eu convivei aqui, tanto nessa composição como na compensação anterior, que foi um aprendizado muito, muito extenso, um aprendizado que eu levo agora para o meu dia a dia como procuradora na primeira instância, que certamente vai me ajudar e vai melhorar muito a minha atuação. E que essa experiência, como disse o conselheiro Adilson, uma experiência assim, inestimável, da qual me orgulho muito de ter participado, de ter pertencido. E a todos eu quero dizer que eu tenho uma profunda admiração e que já estou sentindo uma profunda saudade antecipada. Muitíssimo obrigado por tudo. Obrigado, conselheiro Esté. Conselheiro Mário Ponsalha. Presidente, eu gostaria de fazer nesta oportunidade uma saudação em especial aos conselheiros que ora deixam este conselho. Não vou me alongar. O conselheiro Jabas e o conselheiro Tito, especialmente, foram muito felizes nos seus pronunciamentos. Os demais conselheiros que me antecederam também. Este, sobretudo, o Conselho Nacional do Ministério Público é um local de aprendizado para todos. Para os membros do Ministério Público, que aqui vêm exercer seu ministério, que passam a conhecer o universo do Ministério Público e não só saindo dos limites da sua unidade de origem. E tenho certeza que aqueles conselheiros que estão aqui representando outras instituições ou a sociedade, representando a OAB, representando o Congresso Nacional, representando a magistratura brasileira, também tiveram uma experiência, eu acredito, marcante na sua vida profissional. Foi com bastante alegria que convivi aqui e debati intensamente, muito aprendi. E eu vou usar a ordem mais à mão para me referir aos senatistas, os conselheiros que estão deixando. Conselheiro Fabiano, Conselheiro Tito, Conselheira Cláudia, Conselheiro Adilson Gugel, Conselheira Maria Esterno, Conselheiro Almino Afonso e Conselheiro Lázaro Guimarães. Foi uma grande satisfação conviver com vossas excelências, aprendi muito, sentirei saudades e tenho certeza de que nós ainda manteremos contatos fora daqui e esta relação profissional e até mesmo de amizade surgiu no âmbito desse conselho ao longo desses anos de convivência perdurará. Desejo a todos muitas felicidades e que sigam tendo o êxito profissional que já marcam suas carreiras, todos com carreiras promissoras, muitas felicidades e até uma próxima oportunidade. Eu sou o Conselheiro Mário, queria aqui passar a palavra ao presidente da CONAMP, doutor César Matar, que se manifestará... Presidente, só, Conselheiro, o presidente César Matar, nosso grande líder. Eu quis aqui respeitar a ausência do doutor Gugel, mas vejo que, se me permitir, eu queria dedicar as palavras que escreveu... Coisa muito rápida. Eu escrevi ao doutor Gugel basicamente o seguinte, que sua excelência presidiu este colegiado concomitantemente o exercício de um cargo especialmente espinhoso e complexo, talvez a exceção da chefia do governo federal, o mais complexo da república, e em meio às vicissitudes de uma quadra única na história do Brasil. Sua excelência foi fiel às suas convicções. Se a rotina natural do cargo de procurador-geral da república, em meio a momentos que exigiu uma dedicação quase entregar o munos de promotor do Brasil, o impediu de se dedicar com o tempo que queria a este Conselho Nacional e aos seus projetos e desideratos, ninguém haverá de negar que sua excelência apoiou todas as iniciativas que lhe foram apresentadas, individuais ou coletivas, que buscaram promover os objetivos do órgão. Se também não conseguiu dar ao CNMP, toda a estrutura necessária ao seu pleno foi o funcionamento, até o mais ácido crítico, se fiel à realidade dos fatos, ao olhar para trás, guardará, mesmo que no recôndito da sua alma, um aplauso a tudo o que foi feito. E não foi pouco. por sua excelência e pelo seu fiel companheiro e companheiro de todos nós, professor Zé Adécio Leite Sampaio. Quero aqui, senhor presidente, e não sei se falo em nome de todos, agradecer ao doutor Gugel, procurador-geral da República, pela excepcional quadra vivida por este Conselho Nacional nos últimos dois anos. Sabemos que as instituições são construídas por etapas e que são sempre obras inconclusas, mas, certamente, sólidas são as bases que aqui estão aos olhos vistos de todos. E pela final guia pessoal comigo, também quero agradecer ao presidente Roberto Gugel. Eu queria aqui, agora, conceder a palavra do doutor César Matar, pedir a compreensão de todos, que realmente essa é uma sessão... A última sessão é justa as homenagens que estamos prestando aos conselheiros. Há hoje uma sessão, diria-se, mista, porque... a sustentação oral, mas um pouco daquilo também que aprendemos na... A primeira não se dá e a última não se recebe, porque exerce o magistério. Então, doutor César, vamos... O Jefferson Coelho, Corregedor Nacional do Ministério Público, em nome de vossa excelência, eu saúdo não somente o colegiado, mas sua excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel, a quem eu rogo leve um grande abraço e um reconhecimento não somente da CONAMP, do Ministério Público dos Estados, mas o meu pessoal pelo trabalho hercúleo, pelo trabalho sofrido que ele empreendeu ao longo do mandato. Faremos isso depois também por escrito a ele, já que ele também encerra em breve o seu mandato na Procuradoria-Geral da República. Eu quero agradecer inicialmente as gentis palavras do doutor Jarbas Soares Júnior, com quem conversei antes da sessão um pouquinho, do queridíssimo amigo Tito Amaral, a quem, com muita propriedade e de forma absolutamente feliz, o conselheiro Luiz Moreira fez referência como credor do Ministério Público Brasileiro, por todo o trabalho dispendido ao longo de oito anos no Senado da República, período esse que o conselheiro Tito Amaral não somente abriu as portas do seu gabinete nos momentos de crise do Ministério Público Brasileiro, mas também abriu as portas do Senado da República, às entidades de classe e ao Ministério Público. Fico às nossas homenagens também, querido amigo Tito, se me permite que assim o chame, já o disse antes e continuarei dizendo ao longo de toda a minha vida, porque sei o quanto o amigo representa a mim em particular e a minha família. Eu tenho dificuldades, mesmo falando em nome da CONAMP, para despedidas. Há uma porque já disseram que quando se parte se deixa um pouco de si e se leva um pouco daqueles que ficam. E quando essa mistura acontece, fica difícil você dizer que a história que foi plantada, que foi semeada pelos senhores no Conselho Nacional do Ministério Público, aqui se encerra. Na verdade, o Conselho Nacional do Ministério Público está encerrando, está virando uma página da sua história e os senhores também, aqueles que deixam o doutor Lázaro o doutor Mário Bonsalha, doutor Almino Afonso, doutor Ester, doutora Thais, que não está, doutora Dilson, doutora Cláudia Chagas, doutor Tito, em breve também o doutor Fabiano Silveira, na verdade, estão apenas virando uma página da sua história pessoal para iniciar uma outra. Eu acompanhei por oito anos o trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público como dirigente classista e há três anos e meio o trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público fazendo às vezes de presidente da CONAMP. E posso dizer sem receio, sem temor de que esta é a melhor composição do Conselho Nacional do Ministério Público que eu tive oportunidade de frequentar. Não porque os senhores sejam nem mais nem menos do que aqueles que emprestaram o seu talento, a sua experiência, a sua cultura, este colegiado em outros momentos, mas porque o Conselho Nacional do Ministério Público hoje é mais forte, o Conselho Nacional do Ministério Público hoje tem mais estrutura e eu quero acreditar também ao magnífico trabalho, ao belo trabalho que o secretário doutor José Adécio vem emprestando no tempo que está aqui como servidores também do Conselho Nacional do Ministério Público. De formas que os senhores trouxeram, aqueles que são de fora da nossa instituição, as experiências e as vivências que os senhores tiveram nas suas atividades do dia a dia. Mas o mais importante e o mais bonito é que aqueles que são de fora da instituição saem daqui um pouco membros do Ministério Público e levarão a mensagem, os senhores que conheceram as entranhas, na verdade, da nossa instituição, a beleza da nossa instituição, mas também as mazelas e sairão daqui um pouco membros do Ministério Público e levarão a mensagem da nossa instituição para todos os lugares, para todos os... as instituições que, doravante, os senhores terão a oportunidade de fazer parte. Ficam as homenagens da CONAMP, fica o nosso carinho, o carinho das associações afiliadas da CONAMP, as nossas homenagens pessoais na certeza de que o que aqui foi semeado pelos senhores se protrairá no tempo e no tempo de forma absolutamente indefinida. Muito obrigado. Agradeço ao doutor César. Aqui, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, nós gostaríamos de fazer uma mensagem aos conselheiros que estão efetivamente encerrando seus mandatos nesta semana e convidaria inicialmente a ser entregue uma placa à doutora Cláudia Maria de Freitas Chagas em nome do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora Cláudia. Agradeço ao doutor César. do José Lázaro Alfredo Guimarães. Da mesma forma, a Conselheira Maria Esté Henrique Tavares. É o conselheiro Tito de Souza Amaral. Agradeço a todos. Vamos iniciar a nossa pauta de hoje. Temos aqui três processos de preferência que nós ontem, na sessão de ontem, deliberamos para apreciação antes das sustentações horárias. Eu inicio o item número 8 da pauta, o processo 975-2012, que está com vista aos conselheiros Mário Gonçalha e Elmino Afonso. Esse caso aqui é o processo 975. É o item 8. Eu apresentei a palavra? Com a palavra, conselheiro Mário. Eminentes conselheiros, trago o voto vista. Efeito de relatoria do eminente conselheiro Jarba Soares, adotando, desde logo, o bem lançado relatório apresentado por sua excelência. Verifico de início que a controvérsia gravita em torno da valoração jurídica sob a ótica do direito disciplinar da manifestação exarada pelo processado Antônio Ezequiel de Araújo Neto, procurador de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no alto da revisão criminal número 2011-015-331-7, particularmente nas passagens em que se refere criticamente a uma manifestação do promotor de justiça, Cráudio Henrique Portela do Rego. E aqui eu transcrevo o trecho em questão, que já foi objeto de leitura completa por parte do eminente conselheiro relator. E desde logo aqui faço uma pausa, senhor presidente, para lembrar os eminentes conselheiros que distribuí cópia do voto a todos para até facilitar o acompanhamento. Então, peço vênia para não ler o trecho questionado, já está transcrito os diversos parágrafos de interesse. Prossigo. Conforme entendeu o eminente relator, o hora processado teria extrapolado os limites impostos pelo dever de urbanidade ao tecer críticas severas da atuação de outro membro do MPDFT e de um servidor do mesmo órgão. Partindo-se dessa delimitação do objeto, tem-se que a conduta pode ser ou não subsumida à infração de descumprimento do dever de urbanidade, conforme se adota um conceito mais largo ou mais estreito de urbanidade. De fato, encontram-se nos autos relevantes divergências quanto ao enquadramento dos fatos. Se de um lado é certo que a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar do MPDFT concluiu pela caracterização da infração funcional, de outro, igualmente certo, que a Comissão instituída no âmbito deste CNMP entendeu pela inexistência da mesma infração. Evidenciada está, pois, a dificuldade interpretativa hora colocada à solução deste Conselho. Analisando-se a legislação de regência da matéria, bem como o tratamento do tema na doutrina e na jurisprudência, pode-se dessumir que o dever de urbanidade tem uma conotação mais diretamente ligada ao trato pessoal no dia a dia da repartição, e não propriamente às manifestações processuais. Entenda-se bem, polidez e cortesia são, sim, altamente desejáveis na vivência processual e extra-processual dos membros do Ministério Público, mas a questão que aqui se coloca é de tipicidade, isto é, da adequação jurídica do fato sob análise, consistente em áspera crítica feita nos autos à hipótese de infração disciplinar por violação do dever de urbanidade. Nesse ponto, é importante frisar que o dever de urbanidade há de se compatibilizar com as próprias prerrogativas que garantem aos membros do Ministério Público a inviolabilidade pelo teor das suas manifestações processuais. Nesse sentido, colaciono lapidar excerto da obra de Emerson Garcia. Escreveu o eminente doutrinador. Urbanidade deriva do latim urbanitate, denotando a ideia de civilidade, polidez ou cortesia. Bom seria se o dever de civilidade estivesse íncito no comportamento humano, o que contribuiria para uma coexistência pacífica e uma maior coesão do agrupamento. Tal, infelizmente, não ocorre. Daí a previsão normativa de regras como a do artigo 43.9 da Lei nº 8.625, barra 1993, que impõe o dever de civilidade aos membros do Ministério Público. Como todo dever, tal regra deve ser balanceada com as prerrogativas otorgadas aos membros do Ministério Público, em especial com aquela prevista no artigo 41, inciso 5º, da referida Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Constitui prerrogativa do membro do Ministério Público, inciso 5º, gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais nos limites de sua independência funcional. Ante o alcance dessa prerrogativa, prossegue o eminente doutrinador. Não importará em infração disciplinar a conduta do membro do Ministério Público que critique, no exercício de sua atividade funcional, a conduta das partes, testemunhas, funcionários, auxiliares da Justiça, advogados, etc. Demonstrado que a crítica está associada a acontecimentos concernentes ao processo, bem como que a sua formulação pelo membro do Ministério Público buscou garantir a consecução do ideal de justiça, não haverá que se falar em falta de urbanidade, ainda que a crítica seja áspera e contundente. Não se distancia do dever de urbanidade quem busca bem exercer sua função, ainda que termine por desagradar os interesses de terceiros. Esta é a essência da garantia da inviolabilidade, que busca conferir maior segurança e tranquilidade aos membros do Ministério Público em suas manifestações processuais. Não é por outra razão que, na mesma linha do que se verifica no âmbito disciplinar, dispõe o artigo 142, inciso 1 do Código Penal, que não constitui injúria ou difamação punível à ofensa e rogada em juízo na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. O dever de urbanidade, assim, terá a sua aplicação primordialmente direcionada ao trato pessoal, possibilitando uma coexistência sã e pacífica entre todos aqueles que buscam e contribuem para a efetivação da prestação jurisdicional. Encerro aqui a transcrição da doutrina de Emerson Garcia. Prossigo. No mesmo sentido, é o magistério de Hugo de Nigro Mazilli, que associa a inviolabilidade dos membros do Ministério Público àquela do advogado no curso do processo e à imunidade dos parlamentares. Transcrevo. Aspas. A lei, diz Hugo Nigro Mazilli, ainda garante que se reconheça a inviolabilidade do membro do Ministério Público pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais, nos limites de sua independência funcional. Essa inviolabilidade é semelhante à imunidade parlamentar e à inviolabilidade do advogado, porque necessárias para preservar o exercício da função fecha o aspas e a introdução ao Ministério Público 8ª edição, 2012, página 203. A citação anterior de Emerson Garcia está em sua obra Ministério Público, Organização, Atribuições e Regime Jurídico. A propósito, ainda nesse ponto, é útil recorrer por analogia também ao regime jurídico aplicável à magistratura, cuja lei de regência ressalva expressamente ao magistrado a prerrogativa de exercer aspas, a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério, fecha aspas. Cabe citar ainda, quanto ao alcance do dever de urbanidade, a precisa explanação de Mauro Roberto Gomes de Matos, referida na obra de Marcelo Caetano, aspas. Assim se fundamenta a prescrição dos deveres que as leis geralmente incluem, impondo aos funcionários a obrigação de honrar os seus superiores na hierarquia funcional e de os tratar em todas as circunstâncias com deferência e respeito, bem como a de usar de urbanidade nas relações com o público, com as autoridades e com os colegas da mesma categoria ou subordinados. Este dever não impõe ao funcionário que mantenha relações de intimidade, amizade ou cordialidade, sequer com os outros funcionários, superiores ou não. Apenas exige que, em serviço, ponha de banda ressentimentos, inimizades ou rivalidades, tendo em mente que estão em causa as pessoas, mas o exercício de funções cujo desempenho regular é indispensável ao regular funcionamento da administração e, por conseguinte, à satisfação dos interesses públicos. Trecho citado está em Manual de Direito Administrativo 1970, página 683. Prossigo. Na órbita da magistratura, é interessante ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em acordo da labra do ministro Celso de Mello, já reconheceu a inviolabilidade criminal pela crítica judiciária entre integrantes do Poder Judiciário em caso de expressões fortes dirigidas a determinadas conditas processuais tiras por censuráveis. Peço vênia para não ler. Questão QC 501. Relatou o ministro Celso de Mello, julgado em 27.494, está no voto distribuído. Ainda que tal precedente, prossigo eu, ainda que tal precedente do Supremo Tribunal Federal, seja de índole criminal e veste sobre a conduta de membro da carreira da magistratura, a linha de argumentação empregada pela Suprema Corte, revela-se extensível ao presente processo ante a similitude do substrato fático e, especialmente, em razão do alcance que se deve imprimir ao Instituto da Inviolabilidade, independentemente da natureza da sanção cuja aplicabilidade se esteja a ferir. Assim, por todo acima delineado, pedindo as máximas vendas ao excelentíssimo conselheiro relator, entendo não ser o caso de infração disciplinar, por conta da específica a circunstância de que as expressões conquanto deselegantes, inequivocamente deselegantes, foram proferidas no seio de uma manifestação processual, com o objetivo de demonstrar uma determinada tese jurídica acerca do caso concreto. Aqui, no entanto, senhor presidente, prossigo. Sem embargo, dada a necessidade de boa convivência no âmbito do Ministério Público, mostra-se cabível a tomada de providências por este Conselho Nacional, a fim de que o processado passe a observar a maior cordialidade em seus pronunciamentos. Pertinentes nesse desiderato, a aplicação analógica do disposto no artigo 17, inciso 4, da lei 8.625, barra 93, para se emitir recomendação ao membro no sentido de que adote linguagem mais comedida na redação de suas peças processuais, em atenção a um escopo de interação harmoniosa no âmbito do Ministério Público. Faço nesse ponto referência ao decidido por este colegiado por ocasião do julgamento do Recurso Interno 768, barra 2010, em que o plenário do CNMP considerou legítima a recomendação exarada pelo órgão correcional de origem em face de episódio de trato de escorteio de um membro para com uma servidora do Poder Judiciário, afastada que fora a caracterização de falta funcional. Aqui eu abro um parênteses para dizer a bem da lealdade para com os conselheiros que na época votei vencido, mas depois refletindo ao longo dos meses seguintes, refletindo sobre a possibilidade de expedição de uma recomendação como sucedâneo de uma punição disciplinar é uma medida me parece de boa política por parte deste Conselho, pois permite um julgamento bastante técnico do ponto de vista disciplinar e sem perder oportunidade de chamar atenção sem caráter disciplinar do membro que estiver com sua conduta examinada no sentido de que ele altere essa conduta no caso aqui a bem da convivência no âmbito do próprio Ministério Público. observo aqui enfim prossigo e finalizo antes posto voto no sentido de julgar improcedente o presente processo disciplinar abro até aqui outro parênteses para dizer que com relação ao julgado anterior do CNMP que relatei a título de precedente houve um ajuizamento de um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal tive o portato de verificar o mandamento não tem decisão ainda tem um parecer já da Procuradoria Geral da República pela denegação do mandamos reconhecendo a legitimidade desse conselho para a expedição de recomendações finalizando portanto voto no sentido de julgar improcedente o presente processo disciplinar sem prejuízo voto também para que de ofício recomende-se ao membro hora processado a observância de linguagem polida em suas manifestações processuais em atenção ao escopo de interação harmoniosa no âmbito do Ministério Público é como o voto senhor presidente conselheiro Almino Afonso senhor presidente em que pese eu ter elaborado o voto no sentido de acompanhar a eminente relatora pedindo o relator é o conselheiro Jarba é o conselheiro Jarba desculpe é o conselheiro Jarba então eu acompanho o conselheiro Jarba me perdoe e me abstenho de a leitura tendo em vista que nós temos um curto espaço de tempos para julgar processos mais prioritários presidente como foi na última sessão e o voto do conselheiro Mário Bonzaglia chamou a atenção para os detalhes que obviamente não constar do voto do relator já que é um voto visto eu gostaria de ouvir o fato especificamente para ver se foi uma mera manifestação processual ou se foi alguma coisa de caráter pessoal digamos assim o conselheiro Jarba é um minutinho eu disse no voto tem a transcrição tem a transcrição do trecho que foi do texto questionado um questionamento conselheiro Jarba com referência a esse processo item alto item 8 da pauta o conselheiro Adilson Guilherme está solicitando um esclarecimento é aquela questão do Ministério Público Distrito Federal e Território certo eu estava atento até porque é o chamado conselheiro Adilson só para saber o conselheiro Mário de Vigil ouvi o conselheiro Almino eu comecei mas o presidente da minha associação e o procurador-geral do Rio estão pegando o voo agora me pedir eu tive que me dividir conselheiro Adilson é justamente a especificação do do fato acontecido porque a linha do voto do conselheiro Mário Bonsagre era que tenha sido mera manifestação nos autos e que então se foi mera manifestação nos autos qual a razão então da foi nos autos do processo senhor conselheiro Adilson Gugel eu entendi que sua excelência o procurador de justiça excedeu a sua crítica e até me baseando na própria voto do conselheiro Mário Bonsagre eu verifico aqui que na citação de sua excelência do próprio voto do ministro Celso de Mello que quando disse que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir exceto se ao agir de maneira abusiva e com o propósito inequívoco de ofender incidirá nesses excessos na lei da magistratura o que aconteceu no caso concreto o promotor de justiça numa revisão criminal tendo em vista que os réus foram condenados com base basicamente no depoimento de uma pessoa que se retratou e esses autos foram ao tribunal de justiça e o promotor de justiça o procurador de justiça que me parece que tem uma prática bem reiterada desses termos ele escreveu simplesmente chamou a ação do promotor de imprudente pouco responsável na sua na sua manifestação que tal entendimento do promotor avulta pleno de erronia e equívocos além de pouco responsável e reiterou e disse que era fruto de elucubração cerebrina nua de qualquer respaldo que sequer o agente ministerial teve a prudência enfim e chamou enfim nos autos também o servidor que ajudou o promotor atuado servidor subalterno sem competência então eu entendi que por mais que o o promotor o procurador de justiça pudesse discordar e que nós temos que que respeitar suas manifestações obviamente estão previdas pela inviabilidade sua excelência exagerou extrapolou até na sua prerrogativa de expor seu pensamento em razão disso eu acredito que nenhum princípio absoluto e nesse caso concreto o procurador de justiça se excedeu nos autos e me parece que é uma ação reiterada sua excelência agir assim e não vou entrar em outros detalhes que não estão nos autos consideração eu estou aqui com as manifestações do requerido peço licença para as lê a imprudente pouco responsável manifestação do promotor de justiça Cláudio Henrique X tal entendimento avulta pleno de errônia e equívocos além de pouco responsável eis os requerentes foram condenados não com base única e inscrivamente nas declarações prestadas pela vítima as quais se juntaram depoimentos idône das testemunhas X de outro giro a afirmação do estado promotor de justiça de que as declarações anteriores da vítima em juízo são falsas é fruto de alucubração cerebrina nua de qualquer respaldo referida a agente ministerial sequer teve a prudência de ouvir a vítima reperguntá-la reinquirí-la acercando-se assim da veracidade e da sinceridade de sua retratação como se vê as declarações da vítima sequer foram prestadas perante membro do MP e sim tomadas por servidor subalterno sem competência legal para colher depoimentos ditas declarações foram posteriormente encaminhadas ao promotor de justiça que por sua vez expediu a errônea e é convocada manifestação de folhas X conforme segundo o meu entendimento aqui no citato de nem ao primeiro meu juízo eu não verifico aqui nenhum nenhum utrage dizer que algo é fruto de um elucubração cerebrina é redundante elucubração só há de 6 cerebrina nua de qualquer respaldo sem fundamento sequer teve a prudência a mim seu presidente só se pelo menos na minha modesta meu modesto entendimento aqui se trata de uma manifestação em que em rede um promotor de justiça imputa a outro a imprudente pouco responsável não vejam que isso acarrete falta funcional a vuta pleno de erróneos e equívocos além de pouco responsável e depois dizer que as declarações sequer foram prestadas perante membro do MP e sim tomadas por servidor subalterno sem competência para colher depoimentos me parece aqui que ele o faz dizendo que o servidor subalterno em relação ao promotor que este sim deveria ter ouvido a testemunha por essas razões acompanhando aqui pedindo vênias ao conselheiro Jarbas acompanho antecipando volta acompanho a divergência inaugurada pelo conselheiro Mário Gonzaga está adiantando pronto conselheiro Alessandro vou acompanhar o eminente relator conselheiro Tito Amaral também acompanho o relator conselheiro Lázaro presidente eu só vou fazer uma consideração que me parece importante eu quero manter uma orientação em relação a situação como essa que eu venho adotando já há muito tempo eu recordo há mais de 30 anos um processo que me deu uma dor de cabeça tremenda na Bahia que é uma colega que representou contra um advogado em face de expressões que esse advogado usou num recurso ante sentença de sua lavra eu absolvi o advogado entendendo que ele fora deselegante mas que não chegara a praticar o o delito que lhe era imputado é isso realmente foi muito difícil decidir assim era uma colega que eu tinha o maior respeito admiração tem mas foi assim que eu decidi e continuo entendendo que é preciso se fazer como acentuou o conselheiro Mário Bunzalia uma a ponderação o balanceamento entre o o a garantia da inviolabilidade do membro do ministério público do advogado do próprio juiz pelas expressões que utilizar nas peças processuais é preciso fazer esse balanceamento com a apreciação de eventual ofensa a a honra de de uma pessoa me parece que no caso concreto a avaliação da responsabilidade implica sempre em se saber ou quase sempre em se saber se alguém agiu com prudência se foi ou não negligente ou imperido então a prudência é algo que está ligado a avaliação da responsabilidade e quanto a expressão de elucubração cerebrina pesada embora mas me parece que não extravasa não a qualificação como uma expressão deselegante embora como assentou o conselheiro Mário Gonzaga mas que não acarreta a aplicação de penalidade disciplinar com essas considerações eu me acosto a divergência aberta pelo conselheiro Mário voto com o relator seu presidente eu vou acompanhar a divergência com a pedindo vener eminente relator eu tenho uma posição formada em relação ao exame do dever de urbanidade já me manifestei assim em outras oportunidades eu entendo que o dever de urbanidade é um dever que não se infringe porque em um determinado momento em função de algum algum rompante às vezes uma palavra um pouco mais agressiva um pouco mais forte a pessoa passa do limite talvez daquilo que devesse guardar mas entendo que a conduta ela precisa ter um mínimo de reiteração a gente precisa identificar para caracterizar me parece a falta do dever de urbanidade um mínimo de repetição na atitude e levando em consideração as colocações do conselheiro Mário já tinha conhecimento do voto sua excelência já tinha disponibilizado e também as considerações feitas pelo conselheiro Luiz Moreira o conselheiro Lázaro eu vou acompanhar a divergência aí gostaria sei que vai ter um momento oportuno para isso mas pelo menos agradecer soube que recebi algumas menções elogiosas do plenário então não queria deixar passar a primeira oportunidade de falar para antecipar meus agradecimentos e esperar depois oportunamente um momento de retribuí-los Conselheiro Adilson Senhor presidente senhores conselheiros a linguagem forte expressada nos autos ela ela é muito utilizada pelo menos como advogado eu uso também apenas eu coloco um peço venia antes mas mas e se for muito forte data máxima venia exatamente quando for muito forte data máxima venia então eu acho que o único pecado desse promotor aqui foi não ter pedido venia ao expor sua opinião mas isso são embates próprios dentro de um processo e que o reclamante devia ter apresentado suas queixas perante o juiz mesmo mandar arriscar as expressões que ele considerasse desrespeitosas e assim por diante o que poderia ser feito nos próprios autos eu acho que esse conselho não tem essa competência de analisar procedimentos nos autos de um processo não é uma briga interna e tudo mais então tratando-se de um caso se tivesse aqui dez casos semelhantes desse promotor aqui para ser julgamento para ser julgado talvez a gente pudesse tomar um posicionamento mas concordo na parte inclusive na parte final da divergência quanto a recomendação de que pelo menos colocam data vênia antes de utilizar essas expressões bastante fortes eu acompanho a divergência senhor presidente data vênia data vênia é o seguinte eu cometi um equívoco e na verdade quando disse que voto com o relator eu estava pensando no conselheiro Mário quer dizer na verdade eu voto com a divergência também sob esse entendimento até porque recentemente assistimos nos grandes julgamentos transmitidos pela TV pelo Senado que os senhores ministros entre eles utilizaram expressões muito mais fortes do que aqui utilizado e lá não usaram a devida vênia quer dizer então eu voto com o conselheiro Mário eu eu também acompanho a divergência eu até nesse ponto eu faço até uma referência especial nós do Ministério Público do Trabalho deveríamos ter uma eleição para procurador-geral ontem não houve por questões técnicas então como diz o presidente Lula nunca na história do Ministério Público eu tinha visto isso mas e assim nesse nesse auge do debate são críticas de um grupo de outro de candidatos e nesse nesse acirrado debate sobrou até para mim que não tinha nada que ver com eleição então eu acho que faz parte um pouco da democracia interna do Ministério Público isso desde que se a gente sentia ofendido a gente que busque outra forma mas me preocupa muito de de uma uma questão dessa ser trazida ao Conselho Nacional né para que essas questões que eu acho que devem ser resolvidas internamente eu sei das opiniões respeito as opiniões dos meus colegas que assim não entendem mas eu acho que é um posicionamento então eu queria aqui proclamar o Conselho por maioria julgou improcedente o processo administrativo disciplinar nos termos do voto da divergência que aqui é encampado pelo conselheiro Mário conselheiro Mário né conselheiro Amino com a expedição de recomendação nos termos do voto da excelência vencidos aqui o relator a conselheira Esther conselheiro Alessandro Tramur conselheiro Fabiano que mais aqui conselheiro Almino já registrou minha suspeição declarou suspeita a conselheira Cláudia Chá assim se decide o próximo é o item 10 da pauta que que é um processo disciplinar oriundo do Ministério Público do Trabalho nesse processo está eu estou impedido a conselheira Maria Esther declarou-se suspeita forma que eu passo a presidência a conselheira Thais qual é o item da pauta senhor presidente o item 10 da pauta processo disciplinar 741 estamos com pedido de vista do conselheiro Mário apenas para retomar o julgamento o conselheiro Almino proferiu o voto o relator julgando procedente para aplicar a pena de suspensão por 90 dias ao membro do Ministério Público Militar com a palavra o conselheiro Mário senhora presidente como pedido de vista dos autos como já havia dito na sessão da semana passada para uma melhor reflexão sobre a determinação da pena e a tipificação da conduta tendo em vista inclusive que tenho sou relator de um padre muito semelhante a este leio rapidamente eu voto vista adoto o bem lançado relatório de folhas 1421 1438 o presente processo tem por fim apurar a suposta ocorrência de duas faltas disciplinares por parte da requerida a residência fora de sua circunscrição e a interrupção das férias sem retorno na atividade sob a alegação de necessidade de serviço de modo geral acompanho as conclusões do iminente relator fazendo apenas uma ressalva quanto ao tema da aplicação da pena de demissão por este conselho neste ponto reitero posição já expressada anteriormente no sentido da impropriedade se aplicar pela via administrativa pena de demissão ainda que para substituí-la de plano pela suspensão haja vista a prerrogativa da vitalicidade que goza os membros do Ministério Público assim somente ao magistrado em eventual ação de perda do cargo caberia proceder a tal substituição pois somente a ele caberia aplicar a penalidade de demissão nesse sentido invoco aqui a advertência feita pelo excelentíssimo ministro Celso de Mello ao suspender cautelarmente pena de suspensão que este mesmo conselho havia aplicado também mediante conversão da pena de demissão verbes é o caso Matheus Baraldi que foi levado ao Supremo Tribunal Federal eu transcrevo aqui eu distribuí também esse voto a todos os conselheiros peço vênia para não ler a íntegra da transcrição feita pelo iminente ministro Celso de Mello só destaco um trecho essencial que é o seguinte é por essa razão que o Conselho Nacional do Ministério Público diz o ministro Celso de Mello ao exercer controle disciplinar sobre a atuação dos representantes do parquê não pode impor por falta de competência para tanto a pena de demissão a membros do Ministério Público cabendo-lhe então somente recomendar quando for o caso ao Procurador-Geral da República ou ao Procurador-Geral da Justiça do Estado membro o ajuizamento da pertinente ação civil para a decretação pelo Poder Judiciário da perda de cargo de membro do Ministério Público nem se diga prosseguir o ministro que o órgão apontado como coator por haver procedido à conversão desde logo da sanção de emissória em pena de suspensão por 90 dias teria agido nos estritos limites de sua competência pelo fato de dispor de atribuição de aplicar aos membros do Ministério Público a pena menor de suspensão funcional é que embora possível em tese a imposição de sanção meramente suspensiva não pareceria lícito no entanto converter-se em referida a pena suspensão condicional a sanção mais grave perda do cargo para cuja inflição o Conselho Nacional do Ministério Público evidentemente não dispõe de competência com a Constituição Federal artigo 130A parágrafo 2º inciso 3 considerada quanto a tal aspecto a limitação decorrente do predicamento constitucional da vitalicidade que gozam os membros do Ministério Público foi o mandato de segurança 3.1.523 medida cautelar definida em 9 de agosto de 2012 prossigo com efeito o CNMP carece de competência para decretar diretamente a pena de demissão ainda que para simplesmente substituída desde logo pela de suspensão nos modos em que é preconizado no parágrafo 5º do artigo 240 da lei complementar 75 barra 93 de qualquer forma tenho que a pena de suspensão e aqui em princípio estou acompanhando o conselheiro relator pela conclusão e pela fixação da pena de suspensão em 90 dias eu antecipo aqui mas estou aberto a eventual reflexão nesse plenário sobre essa quantidade de pena mas prosseguindo digo de qualquer forma tenho que a pena de suspensão em grau máximo proposta pelo iminente conselheiro relator mostra-se adequada e razoável ao caso concreto inclusive tendo-se em conta que a penalidade literalmente estipulada seria a de demissão evidentemente desproporcional em relação a conduta a hora analisada nessa cena cabe ressaltar que a sanção de perda do cargo eu digo não foi nem prenteada na ação de improbidade intentada pela Advocacia Geral de União a ação de perda de cargo e certo que o Ministério Federal já se manifestou naqueles autos endossando integralmente os termos da inicial da Advocacia da União inclusive quanto ao pedido de suspensão não de perda de cargo lá o que eu estou propondo senhor presidente que este conselho atenta ao princípio da proporcionalidade e considerando o disposto no artigo 241 da lei complementar 75 barra 93 que diz que na aplicação da pena deve-se levar em conta antecedentes as circunstâncias etc que este conselho aplique originariamente a pena de suspensão isso como disse suspensão e não a recomendação para ajuizamento de ação para perda do cargo por conta do princípio da proporcionalidade e também levando em conta os termos a abertura conferida pelo artigo 241 da lei complementar 75 e então eu voto pela aplicação originária da pena de suspensão em princípio eu não estou divergindo do relator quanto a a pena de 90 dias mas podemos discutir isso e chegar talvez a uma outra possibilidade lembrando que essa conversão da pena de demissão em substituição está prevista lá na lei mas parece uma leitura prudente que ela deveria ser feita pelo juiz mais adiante de uma ação ou que o nosso conselho pode como disse aplicar diretamente originalmente a ação a pena de suspensão passando ao largo de todo o questionamento que possa ser feito penso que então senhor presidente eu acompanho o iminente relator pela conclusão apenas fornecendo essa outra substância argumentativa para fundamentar a pena vou a palavra ao relator presidente na realidade eu acho que não nos cabe aqui nesse momento rediscutir o processo do Matheus Bauraldi mas eu gostaria de registrar que não tardou o parlamento eu acho até que essa PEC 75 deveria ser denominada como Matheus Bauraldi não tardou para que o Congresso Nacional através do Senado Federal em dois turnos votasse pela aprovação da PEC 75 porque naquela oportunidade nós entendemos que a impunidade de um membro do Ministério Público que desfez na sua conduta no exercício ministerial não recebesse um prêmio e sim uma punição então me parece que essa questão já foi resolvida e muito bem resolvida diga-se de passagem pelo Senado Federal e neste caso específico não querendo evidentemente retomar a discussão do Matheus Bauraldi mas me parece que a pena aplicável mas como o ministro do Supremo Tribunal Federal concedeu a liminar entendendo que ele deveria quem sabe até receber um prêmio eu entendo de forma diversa e neste caso dos autos eu apliquei a pena de demissão que seria a pena aplicável convertendo em suspensão mas me parece que é razoável o voto do conselheiro Mário no que diz respeito até nós minimizarmos uma futura discussão no que se refere a conversão da pena de demissão ou a suspensão diretamente porque eu tive certificado nos autos não há prescrição gostaria muito inclusive de atender a sugestão feita pelo conselheiro Lázaro no sentido de reduzir a pena nos modos por lei proposto de 30 dias mas a lei complementar infelizmente não contempla essa realidade nós teríamos que modificar a lei complementar para adequar a sugestão do conselheiro Lázaro portanto eu acho e também não faço cavalo de batalha no sentido de incorporar o voto do conselheiro Mário no que se refere a aplicação da pena direta já de substituição e manter um plágio 90 dias mas sem inflexibilidade para que possa o plenário soberanamente entender a dosometria como sendo um instrumento para contemporizar melhor a situação que me parece que não é tão grave quanto aquela do eminente procurador Matheus Baraldo faça a pena em sua observação me curvando desde já para incorporar a decisão do plenário no que se refere a redução senhora presidente então antes de passar a palavra para os debates apenas para explicar qual é a situação atual do julgamento nós tivemos então o voto do conselheiro relator inicialmente no sentido de aplicar a pena de suspensão por 90 dias mas decorrente de uma conversão da pena de demissão que agora então reajusta o seu voto para ao invés de fazer essa conversão aplicar diretamente a pena de suspensão de 90 dias acompanhando a sugestão do conselheiro Mário e nós temos a posição apresentada pelo conselheiro Lázaro que já teve alguns votos também favoráveis nesse sentido de aplicação de uma pena de suspensão de 30 dias e essa quando sua excelência votou então acompanharam essa divergência parcial o conselheiro Alessandro senhora presidente eu mesmo é porque durante os debates da última sessão aqui eu estive presente eu entendi razoável a suspensão de 30 dias mas na verdade o mínimo previsto é de 45 eu retifico meu voto para concluir pela pena de 45 dias de suspensão artigo 240 inciso 4 senhora presidente conselheiro Luiz eu teria duas parece que eu antecipei o voto não não talvez tenha falado mas não chegou a antecipar o voto eu tenho duas considerações a primeira há nos autos me chegou via memoriais há nos autos uma passagem relativa a uma sessão do conselho superior do ministério público militar se houver dúvidas até poderia ser aqui apresentada essa passagem que um dos membros daquele conselho presidente não me recordo agora o nome de sua excelência mas ele de modo até irônico para dizer o mínimo data vênia conselheira ele se refere porque quando no votos do conselheiro relatou o conselheiro Almino leva em consideração para estabelecimento da pena pelo menos salvo o melhor juiz conselheiro Almino a inexistência de provas relativas à residência da requerida só que ontem eu tive a oportunidade de ver a partir da análise dos memoriais me foram entregues uma mídia e que eu então passei passei no meu computador a passagem daquela reunião do conselho superior do ministério público militar eu achei estarrecedora e irônica para dizer o mínimo conselheiro Fabiano o modo pelo qual naquela sessão do conselho superior do ministério público militar se fazia uma espécie de confissão pública de que naquele conselho todos sabiam e todos comungavam da mesma prática de não morarem não fixarem residência no local de lotação e isso é feito conselheira disso de modo sarcástico dizendo-se o seguinte não havia naquele conselho conselheira no conselho quem desconhecesse do fato de que a requerida morava no Rio porque esse fato de morar fora do local de lotação era não apenas conhecido por todos mas todos compartilhavam da mesma infração disciplinar e estranhamente após essa confissão compartilhada né se seguir um silêncio eloquente então pergunto a vossa excelência conselheiro Almino se não há meios de colocar no voto uma suspensão de um dia que seja pela ausência confessada e não contestada de que a requerida como os demais residem fora do local de lotação no mais sugerindo isso eu acompanho o voto de vossa excelência conselheiro Almino eu só queria fazer uma ponderação veja só o conselheiro relator eu peço até a sua confirmação caracterizou uma hipótese de abandono de cargo não é isso? para aplicação da pena de demissão qual foi a hipótese? eu tenho que retomar o voto só para fazer uma argumentação aqui improbidade? não seria um ato de improbidade me parece certo e esse ato de improbidade ao vender as férias e não simular simular não foi venda de férias suspensão das férias perfeito ela tinha inicialmente ela estava em de férias de fato simulou que voltou perfeitamente então nesse caso encorreria no ato de improbidade administrativa à luz da minha compreensão perfeito e por isso eu aplicaria no caso a pena aplicável para ato de improbidade seria a demissão convertendo essa pena de demissão em suspensão pelos antecedentes perfeito eu acompanhei vossa excelência inclusive já antecipei voto nesse sentido perfeito tinha uma questão preliminar que foi superada e depois vossa excelência me acompanhou no mérito eu consulto ao conselheiro Mário qual é a hipótese legal em que ele se baseia para aplicar a pena originalmente de suspensão se há essa previsão se há suporte textual para isso é essa a minha visão porque veja já adianto aqui um pouco enquanto o conselheiro Mário consulta é o seguinte a decisão do conselho pode vir a ser atacada por falta de suporte legal para aplicação direta da pena de suspensão entende então essa é a minha preocupação eu prefiro travar a discussão sobre a questão da pena de demissão como etapa necessária para aplicação a juizamento da ação de perda de cargo divergindo respeitosamente das do juízo excede liminar ainda do excelentíssimo senhor ministro supremo tribunal céus de melo então prefiro eu preferiria quer dizer porque aí haveria base direta a um suporte a um encaixe legal para então compreende essa é a discussão eu vejo com tanta clareza o fato de que a pena de demissão prevista na lei é considerada apenas para efeito da propositura da competente ação judicial de perda de cargo que eu realmente não me sensibilizo tanto com o argumento de que nós deveríamos desviar um pouco dessa discussão e ir para a pena de criar porque o vossa excelência invocou o princípio da razoabilidade proporcionalidade e o do artigo invocado pelo eminente relator 241 o que é senão a materialização do princípio da proporcionalidade o artigo 241 permite justamente uma válvula de escape para o 241 eu invoco o 241 que diz o seguinte mas o 241 fala em substituição da pena de demissão não, não o 241 não é o 2 240 parágrafo quinto então se me permite o parágrafo quinto do artigo 240 se me permite só para concluir essa lei logo ou seja nós enfrentamos uma discussão que foi de alguma forma relevante para o conselho aquela época nós deixamos manifestando de forma muito clara que a aplicação da pena de demissão tal como posta na lei complementar 75 de 93 não significa absolutamente uma ignorar o princípio da vitaliciedade princípio constitucional da vitaliciedade então me parece que seguindo a lógica do Renator ele aplica tipifica e tipificação não é um problema de somenos importância nós vimos isso aqui em outras oportunidades então é essa ponderação que eu faria aqui ao conselheiro Mário permite responder ao conselheiro Fabiano senhora presidente veja eu fundamento no princípio da proporcionalidade no artigo 241 da lei complementar 75 que diz o seguinte na aplicação das penas disciplinares considerar-se os antecedentes do infrator a natureza e a gravidade da infração as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou a dignidade da instituição ou da justiça leva em conta também que existe já a citada a previsão do artigo 240 parágrafo 5 de conversão da pena de demissão em em suspensão que no meu entender é cabe ao juiz fazer lá no final da ação seu caso e no caso concreto invoco também em favor dessa aplicação direta da pena de suspensão o fato de que tramita uma ação de improbidade promovida pela advocacia geral da união sobre os mesmos fatos versados nesses autos em que a própria advocacia geral da união não pleiteia ela diz expressamente não pleiteia a pena de demissão mas apenas a de suspensão e de ressarcimento do erário de modo de modo que esses são meus fundamentos não excelência eu não estou mais realmente em termos de divergência vossa excelência entende que o conselho pode convencê-lo não só estou ponderando da mesma forma vossa excelência entende que o conselho pode porque eu faço as considerações porque a pena de demissão tem uma capitulação aqui que diz o seguinte pena de demissão em caso de reincidência de falta anteriormente punida com o Zé Suero não me pareceu que tenha sido o caso pena de suspensão em caso de inobservantes vedações impostas por esta lei complementar ou reincidência em falta anterior não entre as vedações não está explicitamente é vedado receber qualquer tipo de pretexto honorários exercer advocacia exercer comércio exercer outra função pública atividade pública de partidário então a meu juízo não houve a caracterização então nós estamos digamos numa criação criação digamos fragilizando o próprio a própria decisão ao fim e ao cabo não porque veja a pena artigo 240 inciso 5 a linha B da lei 75 cabe a pena de demissão no caso dos casos de B improbidade administrativa cabe a pena nos casos de improbidade administrativa você concorda com a certificação colocada pelo relator no caso de demissão veja lá o inciso 5 pena de demissão B improbidade foi assim o posicionamento originário do relator você concorda eu concordo eu reconheço a hipótese de improbidade todavia aplicando o princípio da proporcionalidade e adequando o artigo mas o parágrafo 5º é isso é o princípio da proporcionalidade na veia o parágrafo 5º é o princípio da proporcionalidade mas isso é o juiz que poderá aplicar e só o juiz que pode determinar a demissão de membro do Ministério Público só o juiz só o judiciário que poderá posição que V. Exª adotou em um caso determinado aqui e que mantenha e que tem respaldo na decisão monocrática do ministro Celso de Mello e que eu mantenho aqui tudo bem mas não foi por exemplo a posse do V. Exª sustentou quando da sabatina no Senado sua sabatina no Senado eu sustentei sim senhor eu sustentei sim senhor sustentei que o membro não eu preciso esclarecer eu fui dito aqui que eu disse outra coisa no Senado lá no Senado eu disse que sou favorável à vitalicidade só por perda só por decisão judicial eu disse isso no Senado disse isso e disse isso em pergunta feita em questão feita pelo senador Demóstenes Torres eu fui leal e disse isso está lá gravado eu tenho essa batina gravada posso passar para você senhores conselheiros vamos objetivar os debates nós temos aqui algumas posições firmadas nós estamos apenas discutindo aqui mas V. Exª me atribuiu algo que eu não disse no Senado eu defendi a vitalicidade que aplica-se a pena de demissão aqui eu defendo a vitalicidade dos membros de ser público como eu também defendo como inclusive nós aplicamos nós aprovamos uma nota aqui para em apoio à decisão recente que foi agora eu não estou querendo aqui é fazer valer esse entendimento é a minha posição o que está a dizer nós temos aqui conselheiro Fabiano nós temos duas posições nós temos uma posição no sentido de aplicar diretamente a pena de suspensão e nós temos uma posição que aplica a pena de demissão e a converte em suspensão então do ponto de vista da prática nós vamos chegar no mesmo lugar a questão aqui é definir qual é a extensão dessa suspensão porque o fundamento que cada um pode usar pode ser diferente a questão é saber o dispositivo onde é que nós vamos chegar e nós temos que decidir uma coisa que vem antes disso que foi suscitada pelo conselheiro Luiz Moreira que diz respeito à própria existência de outra infração disciplinar aqui que o relator não considerou como caracterizada que é a questão da não residência no local de lotação nós temos no processo documentos que trariam a informação na qual se baseou o relator no sentido de que ela mantém residência em Brasília porque teria um apartamento alugado aqui ou um flat alugado nós temos um depoimento também colhido no curso da instrução contra as declarações que foram gravadas pois não permite vossa excelência eu consultei aqui os dados as imagens o mencionado depoimento ou confissão pública compartilhada a todos no conselho superior do ministério público militar ele diz o seguinte ele não apenas diz textualmente que vários daqueles que compõem o conselho assim como a requerida não moram no local de lotação como afirma que se trata não de uma obrigação aos membros daquele conselho nem aos subprocuradores gerais militares mas que essa obrigação data vênia ela se destina apenas aos promotores militares ou seja tem a obrigação de morarem tem a obrigação de morar no local de lotação apenas promotores procuradores de primeiro grau os demais não é isso que ele diz presidente eu na realidade vou incorporar porque eu acho muito séria realmente essa manifestação feita pelo conselheiro Luiz Moreira e está restritamente de acordo com os autos porque eu apenas não apliquei conselheiro Luiz Moreira deixe-me explicar porque entendi que havia por exemplo documentos nos autos como locação de imóvel declarações que davam conta pelo menos de uma dúvida em relação a residência mas realmente me chamou muita atenção essa gravação eu incorporando isso que o conselheiro Luiz Moreira acaba de registrar eu gostaria de sugerir ao plenário que nós também nesse processo pedíssemos não só a abertura de um PAD com relação a essa representada mas com todos os membros que participaram dessa sessão e que quer seja por silêncio ou por manifestação expressa tenham consentido manter-se uma residência em local diverso a sua lotação funcional ou seja eles residem no Rio de Janeiro e estão lotados aqui em Brasília ao argumento simplista de que o membro do Ministério Público Militar esses membros não teriam obrigação de comparecer ao serviço porque eles não estão sujeitos ao controle de ponto ou qualquer outra forma então acho extremamente eu incorporo sugerindo ao plenário que abra desde já um PAD para apurar em relação a todos esses que participaram dessa sessão e que consentiram essa prática de forma expressa ou implícita senhor relator eu até acrescento que isso é uma situação muito grave eu já tive um caso do Ministério Público Trabalho mas a pessoa se aposentou o que a gente vê é que muitos colegas não aceitam a promoção ao seu procurador-geral porque não querem morar em Brasília porque a família não quer vir então é uma situação de injustiça pode ser até que no futuro se chegue à conclusão que pelos meios eletrônicos enfim a pessoa possa manter duas residências ter outra situação mas enquanto a Constituição não disser isso enquanto a lei não disser isso eu acho que a gente tem essa obrigação porque cria um tratamento desigual eu conheço muita gente que não aceitou promoção porque não queria vir mais eu apenas sugeriria conselheiro Almino que talvez em relação aos demais se abrisse sindicância porque nós temos aqui inclusive a referência é que alguns moravam em Brasília nessa gravação então como não dá para imediatamente se estabelecer quais seriam acho que seria o caso de uma sindicância ainda e aí se for o caso depois a abertura do processo disciplinar só para esclarecer com o relator então a proposta seria duas suspensões pelos dois fatos é isso? acho que é chegar aos 90 dias então ou uma suspensão poderia ser a suspensão por 90 dias mas compreendendo os dois fatos isso que eu queria saber já compreendendo as sugestões feitas pelo conselheiro Luiz Moreira pelo conselheiro Fabiano que me parece que também teve uma compreensão nesse sentido e aí nós uniformizaríamos o voto para envolver os dois fatos e abrir uma sindicância acrescendo a sugestão do Luiz Moreira para todos que participaram da sessão e consentir de forma expressa ou silenciosa a prática indevida de se residir em local adverso a sua atividade institucional pelo que eu entendi desculpa a presidente está me metendo mas eu ainda estou com essa dúvida pelo que eu entendi o conselheiro Fabiano ainda votou pela demissão convertida em suspensão e o conselheiro Mário pela aplicação da suspensão diretamente de qualquer forma chegamos todos aos 90 dias de suspensão porém por fundamentos diferentes é isso? 45 dias era ainda quando estávamos com um dos fatos um dos fatos nós estamos agora aplicando em relação porque pode ser 45 para cada fato eu vou passar a coleta dos votos então individualmente perfeito conselheiro Adilson então com o relator com o relator excelente conselheiro Mário vai então siga incorporou a minha a sua sugestão aplicação direta da suspensão vossa excelência vai editar seu voto então vou editar para incorporar os argumentos trazidos por vossa excelência aplicar diretamente por relação ao fato a outro fato típico a questão vossa excelência tem absolvido pela imputação de não moradia na circunscrição tinha então estou incorporando o meu voto a excelência então está levando em conta os subsídios apresentados pelo conselheiro Luiz Moreira e pela eminente conselheira Thaís vislumbra que essa impressão está também demonstrada está configurada e abertura de uma sindicância uma abertura de sindicância acompanhe o relator conselheira Cláudia ou relator conselheiro Luiz conselheiro Jarbas eu só quero fazer só um registrozinho assim muito rápido que eu entendo que até porque é previsto na lei orgânica esse debate é importante terá reflexo em outros processos quer caber a tipificação de fatos imputados ao membro do Ministério Público que tenha como consequência a pena de demissão mas esse reconhecimento pelo órgão julgador gera apenas uma determinação ao procurador-geral para propor a ação civil então não estou querendo reconhecer aqui que não é possível enquadrar os fatos com a pena de demissão só estou entendendo e foi no caso de Guarulhos também que entendi que isso gera a determinação ao Ministério Público a propositura da ação e no caso de Guarulhos eu votei pela aplicação da pena direta de suspensão de 90 dias no caso concreto com as alterações que foram feitas pelo relator e depois do debate eu acompanho também conselheiro Alessandro eu vou acompanhar o relator só vou divergir com relação a dosagem da pena submetendo a pena de 60 dias de suspensão e não 90 conselheiro Tito com os ajustes feitos eu voto com o relator conselheiro Lázaro devido ao reconhecimento pelo relator da configuração da falta funcional relacionada a não residência no local de lotação da procuradora eu vou também eu votei por 45 dias pelo 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 outro fato e por esse é a pena mina continuaria sendo de 45 perfeito uma para cada fato como relator um relator é 45 mais 45 é conselheiro Fabiano voto com o relator embora adotando como fundamento para a pena dosada por sua excelência a caracterização em tese de ato de improbidade administrativa ato equivalente a ato de improbidade administrativa gerando a aplicação da pena de demissão para efeitos administrativos e a sua subsequente conversão em pena de demissão nos termos do artigo 240 parágrafo 5º da lei orgânica da lei complementar 75 entendo que a pena diretamente de suspensão não encontra base legal proclama então conselheiro Jefferson não esse não está impedido proclama então em resultado o conselho a unanimidade julgou procedente o processo disciplinar tendo registrado divergência parcial em relação à pena o conselheiro Alessandro que aplicava em 60 dias e o conselheiro Fabiano divergência parcial em relação aos fundamentos entendendo que seria possível a aplicação da pena de demissão para sua posterior conversão em sim eu já tinha acompanhado depois a sua conversão em suspensão ficando fixada portanto pelo conselho a pena de 90 dias pelos dois fatos que foram imputados ainda determinando-se o envio de cópias dos autos à Corregedoria Nacional para a abertura de sindicância a fim de apurar a situação da residência no local de lotação por todos os membros que participaram da sessão indicada pelo conselheiro Luiz perdoe-me veja foi indicada a pena de 90 dias seria penso de boa técnica que ficasse claro de 45 dias para cada uma das informações exatamente cada fato tem uma pena cada 45 dias para cada um pena de 45 dias para cada um dos fatos que foi imputado devolvo a presidência a vossa excelência o item primeiro da pauta é o processo 1003-2010 após o voto vista divergência do conselheiro Mário Gonçalha no sentido de julgar improcedente o presente procedimento pediu visto o conselheiro Almino Afonso conselheiro Almino eu trouxe esse voto na realidade estava aguardando a manifestação do conselheiro Mário e por essa razão ficou diversas sessões constando na pauta sem que nós pudéssemos votar o meu voto concluindo eu acompanho o voto do eminente relator no sentido de julgar procedente esse procedimento de controle administrativo deferindo ao requerente o pagamento a título de indenização dos valores relativos ao exercício das funções de assessor da Corregidoria Nacional CC4 no período de 23 de agosto de 2007 a 21 de junho de 2009 observado o disposto no parágrafo único do artigo 3º da lei 11.967 de 2009 da percepção de 65% do valor integral e demais vantagens legais a que fizer a juiz conforme apurado voto por fim no sentido de que a implementação do hora decidida se dê nos limites da disponibilidade orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público beneficiário dos serviços prestados pelo servidor e reconhecido por seu chefe senhor presidente eu gostaria de rememorar os pontos do caso que esse processo está aqui já acho que desde a composição anterior e é muito bom que seja julgado ainda nessa composição do Sérgio Feltrin pois bem o eminente conselheiro Sérgio Feltrin proferiu o voto que agora é acompanhado pelo conselheiro eminente conselheiro Almina Afonso e eu de minha parte divergi em votos vistas apresentados e rememoro o debate central no presidente dos autos dizendo o seguinte o requerente foi requisitado pelo CNMP junto ao Ministério Público Militar para atuar de 23 de agosto de 2007 a 21 de 6 de 2009 junto à Corrigidoria Nacional desse conselho tendo desempenhado função de assessoramento jurídico ocorre que naquele período todavia não existia previsão legal do cargo de assessor jurídico para a Corrigidoria Nacional esse cargo só veio a ser criado pela lei 11.967 de de 6 e 7 de 2009 me localiza com previsão da respectiva gratificação então pois bem o requerente preteia com base no artigo 4 da referida lei pagamento retroativo da gratificação pelo exercício da função de assessoramento jurídico da Corrigidoria artigo 4 da lei me dá o voto do Dr. Seutrinho por favor esse artigo 4 diz o seguinte as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias do Conselho Nacional do Ministério Público e de seus efeitos financeiros retroagirão a data de sua implantação veja e aqui a tese do requerente de que esse efeito retroativo a data de sua implantação queria dizer a data da implantação do Conselho a data da implantação do Conselho e aí eu me encaminho para a divergência o que? foi invocado um precedente envolvendo a situação dos Conselheiros a remuneração para exercício das funções de Conselheiros de Conselheiro não evidentemente não surgiu de imediato com a entrada em vigor da Constituição e a implantação do Conselho dependeu de lei mais exatamente da lei 11.372 de 2006 que dizia no artigo 11 as despesas decorrentes da implantação da aplicação desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias do CNMP e seus efeitos financeiros retroagirão a data de sua implantação no que se refere ao Conselheiro e aqui a leitura que faço é o seguinte evidentemente que é data de implantação do Conselho o cargo de Conselheiro foi criado pela Constituição o Conselho passou a funcionar já tinha o cargo criado portanto a remuneração que veio a ser estabelecida em 2006 retroagiu a esse momento inicial do Conselho agora o cargo de assessor jurídico não existia não foi criado pela Constituição e não existia quando implantado o Conselho só posteriormente foi criado pela lei nº 11.967 barra 2009 portanto ou seja não podemos dizer que houve uma retroatividade na criação de cargos isso é uma coisa de cargo jurídico retroativo não parece razoável então ou seja o cargo de assessor de Corredoria Nacional não tinha existência jurídica na época que o requerente estava requisitado ao CNMP portanto ele não ocupava cargo no CNMP porque não existia o cargo eu acho que a questão está entendida por todos se quiser eu posso falar já deu para rememorar o voto do conselheiro foi o conselheiro Lázaro o conselheiro Lázaro julgou procedente e agora a vista do conselheiro Almino também procedente a divergência do conselheiro Mário no sentido de jogar em procedente eu vou colher os votos os conselheiros da época não votaram quer dizer porque se tivesse votado por exemplo o conselheiro Cláudio Bar ninguém conselheiro conselheiro Fabiano Silveira esse tema sobre a implantação criação de cargos previstos em lei e o exercente do cargo é anterior a lei e agora ele está pleiteando o enquadramento no cargo de assessor jurídico da Corregidoria Nacional de um período em que não havia lei com esse cargo se me permite acrescentar que no meu voto fiz consultar também uma observação para a informação de vossa excelência uma informação relevante esse requerente ele era servidor do MP Militar do Rio Grande do Sul e lá ele tinha uma função comissionada a função comissionada FC2 ele tinha lá era isso desculpe eu acompanho o conselheiro o relator conselheira Maria Esté o relator conselheira Thais eu vou acompanhar o relator também senhor presidente conselheira Dilso Gugel é pela procedência eu acompanho a divergência conselheira Cláudia acompanho a divergência conselheiro Luiz Moreira no Vênus eu relator acompanho a divergência conselheiro Jarbas presidente com a divergência da Tavini com a divergência conselheiro Alessandro a divergência presidente só para reajustar meu voto na verdade eu quis dizer que acompanhava acompanhando o conselheiro Mário no caso esclarecendo melhor falei como relator mas eu sou só o voto divergente eu estava meio bronquado eu estava com a cara de relator meio bronquado aqui com o Mário com má vontade de acompanhar o conselheiro Mário com má vontade de acompanhar o conselheiro Mário mas acompanhe sua excelência conselheiro Tito senhor presidente eu acompanho a divergência entendendo que não se pode efetuar nenhum pagamento se não houver previsão em lei também acompanho a divergência proclamo o resultado o conselho por maioria vencidos o relator conselheiro Amina Afonso e a conselheira Maria Esther que julgava um procedente o procedimento de controle conselheira Thaís também desculpe aí conselheira Thaís presidente só algumas nós temos aqui também o item 93 da pauta o embargo de declaração de relatoria do conselheiro Adilson Gugel senhor presidente apenas para vossa excelência pediu para lembrá-lo hoje apenas para segurança sobre aquela questão da licença prêmio que nós ficamos de retomar o julgamento a discussão ontem você ira Dilson Gugel com a palavra senhor presidente senhores conselheiros esse caso é aquele que nós votamos aqui na sessão em sessão anterior quanto ao enquadramento de funcionários cedidos ao Ministério Público da União em período anterior a promulgação da carreira própria do MPU e do primeiro concurso próprio da instituição ocorrido em 1993 após a publicação do voto deram entradas esses embargos de declaração opostos por Aldenieri Jacome Costa e Assy Alves Pereira Cléber Borges Martins Ferreira e Rossana Cavalcanti em face justamente da decisão que nós tivemos aqui no dia 20 de junho de 2013 que julgou possivelmente procedentes feitos para determinar que a administração do MPU enviar esse esforço no prazo de 180 dias no sentido de estabelecer com o Poder Executivo Federal um acordo para manter até o advento suas respectivas aposentadoria na estrutura do MPU os servidores que foram requisitados antes da criação da carreira própria ou da realização do primeiro concurso os embargantes Aldenieri Jacomi Costa e Yassi Alves Pereira entendem que a situação jurídica objetiva nesses autos guardam correspondência com o apreciado nos autos do PCA 1070 2011 cuja decisão final admitiu a transformação das funções exercidas por servidores do Ministério Público Federal em cargos públicos efetivos dos quadros do MPF alegam que vivem em instabilidade funcional porque a qualquer momento seus órgãos de origem podem requisitá-los de volta as mesmas argumentações que foram feitas nos autos do processo que são hostilizados no âmbito do Ministério Público da União por parte dos servidores dos sindicatos pelo fato de exercer as funções comissionadas invocam o princípio da segurança jurídica e da exomunomia como fundamento para a redistribuição de seus cargos aos quadros do MPU e desse modo requerem sejam os presentes embargos de declaração coincida e provida para que suprida a omissão da decisão embargada este Conselho Nacional reconheça-lhes direito a redistribuição de seus cargos ao quadro de pessoal do MPU quanto aos embargantes Rossana Cavalcante e Kleber Bodes afirmam que são servidores públicos concursados do governo do Distrito Federal requisitados pelo Ministério Público da União antes da realização do primeiro concurso destinado à seleção do pessoal para os quadros próprios da instituição contudo sustentam que a decisão embargada faz menção apenas aos servidores requisitados pelo Poder Executivo Federal o que é verdade mas não se pronunciando acerca da situação funcional dos servidores do GDF assim requerem o provimento dos presentes embargos para extirpando a omissão do decisão sejam também estendidos aos servidores do GDF o direito reconhecido aos servidores requisitados do Poder Executivo Federal Em 29 de julho de 2013 aportaram ao meu gabinete as informações sobre o caso prestado pelo Secretário Geral do MPF Dr. Lauro Pinto Cardoso Neto informou aquele Secretário Geral que na parte dos autores deste PCA uma parte perdão a juizou no Poder Judiciário demanda com objeto idêntico ao do processo em epígrafe qual seja pretensão de redistribuição dos cargos por eles ocupados no Poder Executivo para os quadros do MPU referida ação teve seu método julgado improcedente pela Justiça Federal e no momento encontra-se em grau de recurso extraordinário no STF é o relatório excelência passo ao voto os embargantes Aldenieri Jacome Cocha e a Cialves Pereira pleiteiam em sede de embargos declaratórios a reforma da decisão plenária a fim de que lhe seja garantida a redistribuição dos seus cargos do Poder Executivo ao quadro pessoal do MPU faz-se necessário proceder a um apanhado da matéria com efeito a portaria 363 de agosto 90 da Procuradoria da Procuradoria atividades técnicas e operacionais ou exerciam ou exerciam de desafiar o assessoramento em virtude da carência de pessoal no MPU com a finalidade de mantê-los na estrutura da instituição eis que dispõem do conhecimento técnico necessário ao bom funcionamento dos órgãos O PGR editou a portaria que eu transcrevi estabelecendo a possibilidade de redistribuição dos servidores requisitados para o quadro pessoal de diversos ramos do MPU Contudo a administração do MPU estabeleceu um critério de redistribuição que impediu o alcance desse instituto aos servidores que ocupavam funções de direção chefe e assessoramento razão pela qual apenas alguns servidores foram beneficiados com a redistribuição do MPU Ocorre que a promulgação da lei 8.428-90 que criou a carreira de técnico de assistência auxiliar do MPU as redistribuições de servidores de poder executivo cessaram uma vez que à luz do artigo 37 da lei 8.112 a redistribuição além de ser adescricionado pressupunha o preenchimento de requisitos legais entre eles vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade com a relação das atribuições equivalência entre os vencimentos e interesse da administração e mais adiante eu transcrevo o dispositivo legal que afirma essas exigências essa regulamentação se amoldava a estrutura do MPU de forma que tornou a caveira diversa daquela a qual pertenciam os servidores requisitados do poder executivo com atribuições e vencimentos incompatíveis inviabilizando a redistribuição para o órgão nessa estrela a estrutura do pessoal do poder executivo tornou-se distinta daquela criada para o MPU com vencimento de distribuições incompatíveis as referidas as redistribuições e por isso as redistribuições foram suspensas e transcrevo aqui os termos do artigo 37 da 8.102 que determina a forma como é feita a redistribuição dos servidores para dentre os órgãos da administração pública federal a redistribuição portanto é o deslocamento de um cargo para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder e pressupõe vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade vinculação das atribuições e equivalência entre os vencimentos e interesses da administração de fato no plano da legalidade da lei 8.112 não confere amparo ao pleito dos requerentes uma vez que com a edição da lei que criou o quadro pessoal do MPU operou-se uma disparidade estrutural entre os cargos do poder executivo e os do MPU com vencimento sem equivalência entretanto e não obstante o panorama jurídico desfavorável o que me levou a concluir pela impossibilidade da redistribuição em volta outrora proferida entendi que ao longo de duas décadas relações jurídicas firmaram-se entre a administração do MPU e os servidores requisitados do poder executivo relações essas que foram de boa fé obviamente por todo esse lapso temporal os servidores dedicaram sua vida funcional para garantir o bom funcionamento do MPU de modo que o retorno aos órgãos de origem certamente seria prejudicial uma vez que não possui a mesma afinidade especialização e integração que detêm com a antiga meio do trabalho além de ser maléfico ao próprio serviço público investir o recurso na formação específica destes servidores neste tom considerando o longo período de tempo transcorrido destas requisições a garantia da segurança jurídica às pessoas que agiram de boa fé o fato de que à época outros servidores paradigmas foram agraciados com a opção de redistribuição dos seus cargos para o quadro pessoal do MPU e a necessidade de manutenção dos administradores de uma expectativa legítima de continuidade criada ao longo de duas décadas firmei posicionamento no sentido de que a administração do MPU deveria ao menos manter os servidores na estrutura do MPU até o advento de suas respectivas aposentadorias estabelecendo um acordo com o poder executivo a quem não fossem devolvidos aos órgãos de origem durante este período de outro passo deve-se reconhecer que a simples manutenção desses servidores em suas funções até o advento das respectivas aposentadorias não solucionará o emboglio na medida em que os servidores permanecerão vinculados a outro órgão embora tenham despendido inúmeros anos em um bom funcionamento do MPU e durante todo esse período o MPU usufruiu da força de trabalho de servidores requisitados desvirtuando o instituto da requisição que pressupõe situações específicas e temporárias para sua utilização por certo que o ato perpetrado pela administração do MPU gerou aos requisitados a expectativa de continuidade dada a manutenção das condições nas quais surgiu razão pela qual a devolução dos servidores ao órgão de origem atenta contra o princípio da confiança legítima cujo pano de fundo é a necessidade de estabilização das relações entre a administração pública e os administrados resultante de atos nascidos com respeito na presunção de veracidade e com efeitos que se prolongaram no tempo a ideia de confiança legítima defende a manutenção dos atos administrativos ainda que evade de legalidade cujos efeitos se perpetuaram no tempo gerando no administrado uma expectativa legítima de continuidade nesse sentido considera que a proposatura e aprovação de um projeto de lei que garanta aos servidores a redistribuição de seus cargos no MPU conciliará o impasse jurídico que permeia a matéria e o direito dos servidores de permanecer na instituição em igualdade de tratamento outrora conferido aos demais servidores requisitados antes da edição da lei que criou a carreira do MPU e que já tiveram seus cargos redistribuídos diante do exposto voto no sentido de julgar procedente os embargos declaratórios opostos pelos servidores Roçal Ana Cavalcante e Kleber Borges Martins Ferreira a fim de que seja aclarada a decisão embargada no sentido de reconhecer os servidores do Poder Executivo que foram requisitados antes da criação da carreira própria do MPU lei 8.428 barra 92 ou da realização do primeiro concurso destinado à seleção do pessoal para os quatro propósitos da instituição ocorrido em 93 direito à redistribuição de seus cargos do Poder Executivo para o Ministério da União acertivado por meio de propositura de projeto de lei no prazo de 180 dias pelo Procurador-Geral da República com relação aos servidores requisitados do Distrito Federal entendo que a matéria deve ser melhor analisada em outro procedimento razão pela qual determina a abertura de procedimento de controle administrativo no âmbito desse Conselho Nacional encaminhando-se cópia da petição encaminhada pelos requerentes ao setor competente a menos que este Conselho entenda ser possível colocá-los no mesmo projeto de lei é como voto excelência em parte acompanho todo o raciocínio do relator apenas em relação a necessidade de projeto de lei eu tenho dúvidas eu acho que lendo o que consta da lei 812 especialmente 37 que é o artigo da redistribuição ali se diz redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder com prévia apreciação do órgão central do CPEC observados os seguintes preceitos aí vem várias condições talvez o que eu digo aqui não vai agradar nem a minha agrada mas embora toda a roupagem do Ministério Público na Constituição seja de um poder de Estado nós ainda não temos ele reconhecido como um poder da República e na sua origem o Ministério Público da União os seus servidores faziam parte do quadro geral de servidores do Poder Executivo esse quadro depois foi separado hoje nós temos um quadro separado do Poder Executivo mas não vejo como afastar a possibilidade de aplicação dessa norma essa norma não exige lei essa norma exige que haja uma propositura dessa redistribuição ao órgão central da administração federal no sentido de fazer essa redistribuição que me parece que pode ser feita ainda por portaria o que eu entendo que tem que se considerar aqui é que nós estamos diante de um grupo de servidores que ficou no limbo ficou numa zona de transição e como transição nós temos que tratá-los nós não podemos tratá-los como eles eram antigamente nós temos que lá no seu primeiro órgão eles ainda estão numa zona de transição o que eu acho que vai ser mais difícil não é a redistribuição o que eu acho que vai ser mais difícil e aí sim talvez demande projeto de lei é o enquadramento redistribuir é algo que o governo federal pode fazer junto ao MPU pode haver esse acerto mas a possibilidade depois do como é que se vai fazer esse reenquadramento para que cargos da estrutura do MPU essas pessoas vão ser transpostas é que vai ser a dificuldade maior talvez por um tempo elas tenham que ficar num quadro separado considerado um quadro em extinção mas o ideal vai ser que logo depois assim como já se fez com inúmeras outras categorias haja a propositura o encaminhamento de um projeto de lei no sentido de estabelecer aquele cargo que correspondia a tal nível de formação passa a ser o cargo tal dentro desse quadro de pessoal quer dizer teria que haver depois isso sim me parece a legislação no sentido de fazer este enquadramento acho que a gente não pode determinar aqui o enquadramento mas a redistribuição essa tem que acontecer essa eu acho que é uma recomendação que nós temos que fazer claro que ela não vai acontecer só porque nós queremos vai precisar acontecer um ajuste entre o Ministério Público da União e o órgão central da administração federal para viabilizar essa redistribuição do cargo e uma vez redistribuído garantido que eles ficarão a questão é por um tempo ainda vão ficar numa num cargo numa espécie de cargo em extinção até que haja a iniciativa do reenquadramento mas pelo menos eles passam a fazer parte do quadro do Ministério Público da União corrigindo uma injustiça e uma distorção que já existe há tanto tempo então a minha proposta é que nós façamos essa recomendação da redistribuição e que a questão do enquadramento sim seja depois decidida da forma como tem que ser decidida pelo MPU com o encaminhamento recomendamos inclusive que se faça o encaminhamento de um projeto para tratar da questão do reenquadramento é nesse ponto que eu divirjo do voto de sua excelência eu queria me faça da complexidade da matéria trazida pelo eminente relator gostaria de examinar melhor apenas quero que fique registrado então o meu voto nesse sentido senhor presidente senhor presidente em que pese o pedido de vista do conselheiro Mário tendo em vista que hoje é a minha última sessão eu já antecipo o meu voto cumprimentando o eminente relator principalmente pela breve síntese dos embarques declaratórios mas na esteira dos fundamentos aqui exarados pelo eminente conselheiro com os acréscimos feitos pela conselheira Thais porque entendo da mesma forma que não deveria constar do voto a obrigação de apresentação de projeto de lei uma vez que a matéria não se resume a prévia aprovação de projeto de lei então é como voto senhor presidente senhor presidente eu também gostaria de antecipar o voto já que essa é a última sessão de que eu participo eu também acompanho a conselheira Thais com todos os acréscimos vamos fazer uma consolidação aqui do voto não me deixaram molhar o bico realmente ouvindo as ponderações aqui da conselheira Thais eu me apercebi que eu não tinha feito essa distinção entre a redistribuição e o reenquadramento que no duro no duro realmente o reenquadramento é que vai precisar dessa desse projeto de lei específico mas a redistribuição inclusive enquanto ela falava eu olhei aqui na lei específica que esta a redação atual da lei já é a terceira modificação que é feita na lei mas mesmo com as redações anteriores não impedem efetivamente que essa distribuição possa ser feita da forma proposta pela conselheira Thais então eu amoldo meu voto a proposta feita pela conselheira Thais Ferraz farei a adaptação nesse sentido senhor presidente eu também gostaria de antecipar meu voto acompanhando o relator com essas modificações feitas então senhor presidente eu acompanho o relator com essas modificações senhor presidente eu também como é a última a última sessão eu estou maduro para votar votar a matéria e como conselheira Adilson acompanhou a conselheira Thais eu também acompanho também antecipo senhor presidente perdão se não obedecia a ordem de votação mas eu gostaria de antecipar meu voto acompanhando o eminente relator o relator presidente eu 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 justifico porque que eu não não antecipo o meu voto é que é na o conselho de administração do tribunal e na justiça federal como um todo nós estamos acostumados a julgar esses pedidos de redistribuição e nós sempre nós sempre interpretamos essas disposições em 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 consonância com a jurisprudência do supremo quanto a interpretação da norma constitucional que exige o ingresso o acesso ao cargo público mediante concurso e não permite essas diversas dessas modalidades de eventual escape a a norma constitucional é eu não formei eu confesso que eu não formei o meu convencimento a respeito dessa dessa matéria desse caso específico então eu acho melhor que o colega que vai me suceder aqui vai apreciar com mais calma vai ouvir o voto do conselheiro Mário Bonzalia e vai formar o seu convencimento o que eu não fiz até o momento então eu me reservo para não não votar antecipadamente senhor presidente eu também eu também nos mesmos tempos porque se trata de um embargo de declaração não é só me engano antecipo o voto eu até tinha sugerido ao conselheiro Mário que ele pedisse vista em mesa para que desse oportunidade para que os conselheiros que hoje encerram seu mandato seus mandatos pudessem votar mas como se trata de um embargo de declaração eu não vejo a questão já foi discutida no mérito em outra ocasião de modo então que eu acompanho o relator com já que não há com os acréscimos sugeridos e acatados os relatores com data vênia os relatores no modo como expressando também adianto o meu voto porque se trata de e aguardamos então a vista do conselheiro Mário alguém não adiantou o voto senhor presidente como? alguém não adiantou o voto só para saber o conselheiro Lázaro conselheiro Jarbas conselheiro Mário só para saber considerando que vossa excelência sempre sobre esses assuntos trazem a balizada eu vou eu pedi vista regimental não obstante se for possível eu trago a tarde se eu apresentar farei o esforço que eu já quis me garantir aí porque eu não posso eu preciso almoçar também todos precisamos já vai dar doce e meia sim consulto vossa excelência que ontem eu tinha dirigido um apelo que eu queria me desincumbir dos itens quatro e seis quatro e seis se se vossa excelência apregoaria esse processo agora de manhã ou à tarde quatro e seis correto então na parte da tarde nós eu tenho um item cinco da pauta que é um processo disciplinar que está aí com próximo diria assim ao prazo prescricional nesse processo eu estou impedido de forma que eu passo à presidência conselheira externa qual o número é o caso do amazonas é aquele caso do amazonas ah tá processo 1353 2012 traço 79 revisão de processo disciplinar relator conselheiro alessandro tramujas o excelência tem a palavra ah não o relator já votou né senhor presidente eu consulto também o iminente corrigidor nacional eu acho eu vou precisar fazer um pequeno ajuste no meu voto eu preferia trazer em seguida depois no reinício se for possível é melhor senhor presidente se for seguir os próximos tem sustentação oral tem a tarde nós iniciaremos pela sustentação eu ia fazer a sugestão de começar com um dos processos que é o que já causou suficientemente prejuízos assim e ansiedades que é o item 98 da pauta isso pedir preferência e também pro pedir preferência pro item 108 então eu devolvo a presidência ao seu presidente já que foi de 108 obrigado de 60 e 106 porque são só 3 processos que eu queria quais são que você é 29 60 e 106 não é coisa bem gente se vossa excelência me permite rapidamente aqui na parte da manhã nós procedemos a uma manifestação de apreço aos conselheiros que estavam presentes e eu aqui queria diante de vossa excelência conselheira Thais Ferraz expressar da minha parte e acho que é da parte tenho certeza que se trata também e outros farão na sua respectiva vez a manifestação de reconhecimento ao trabalho que vossa excelência tão brilhantemente se desincumbiu aqui no conselho com diversas iniciativas eu lembro que vossa excelência era vossa excelência no início da sua seu mandato eu que ingressei depois e vi que vossa excelência tinha uma obsessão pela questão da Enasp pela questão da resolução do problema gravíssimo do homicídio no Brasil eu recordo aqui em especial uma viagem que fizemos ao Acre em que vossa excelência brigava com todo o seu brilhantismo a sua força por dar repercussão à questão da 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 do esclarecimento em torno do homicídio de estabelecer uma pauta depois noutra vossa excelência foi conduzida à presidência da comissão de infância e juventude e também de modo brilhante se desencumbiu da tarefa que lhe foi confiada pelo plenário então queria dizer aqui de público que para mim é uma honra poder ter compartilhado ter dividido com vossa excelência esse assento no conselho nacional do mistério público vossa excelência exerce exercer o seu mandato de modo a nos oferecer uma luz para aqui oferecermos decisões que nós segundo as nossas limitações entendemos por justas e corretas aquelas decisões então expresso aqui o meu apreço por vossa excelência dizendo que o Brasil saberá reconhecer o brilho e o mérito de que vossa excelência é possuidora conselheira Thais nós todos já nos manifestamos pela manhã sobre o seu trabalho com muito carinho os conselheiros dirigiram a palavra vossa excelência pela forma que convivemos nesse conselho pelo trabalho que vossa excelência realizou neste conselho pelo período que aqui esteve e o sentimento de todos foi o sentimento de agradecimento por esse serviço prestado à sociedade brasileira e ao Ministério Público Brasileiro é isso conselheira Thais com a palavra eu quero agradecer muito emocionada a todas essas palavras carinhosas exageradas que me foram dirigidas fruto com certeza desse dessa amizade tão forte que surgiu ao longo desse período de convivência entre todos nós eu quero dizer que se eu deixei um pouco de mim aqui eu com certeza levo daqui muito mais comigo aprendi com cada um dos conselheiros com os quais tive a honra e a oportunidade de conviver aprendi muito levo para a magistratura um coração de Ministério Público dificilmente serei a mesma quando voltar vai ser difícil a minha readaptação à magistratura sem o viés do Ministério Público depois de ter aprendido tanto aqui nesse conselho e tenho certeza que a forma de composição que o constituinte estabeleceu é a mais correta é fundamental que nós possamos conviver aqui com todos esses olhares e aprender a partir de tantas perspectivas perspectivas tão diferentes é fundamental esse debate que se estabelece aqui entre todos esses atores e eu só tenho a agradecer e retribuir retribuir a cada um dos senhores esse carinho esse reconhecimento que me foi dirigido agradecer a confiança pelas tantas vezes que o conselho me incumbiu de missões e assim queria dizer a cada um que levo todos e individualmente no coração aprendi demais aprendi com características tão especiais de dinamismo de sensibilidade de alegria de competência de experiência de vida cada um traz muito de si para dentro do conselho e eu acredito que como toda a fase tem que encerrar nós estejamos encerrando esse conselho num grande momento nós vivemos aí um período de transição longo um período em que saímos de uma condição ainda muito tímida em termos de estrutura até em termos de volume de trabalho por uma condição completamente diferente muito maior para um momento de integração com todo o Ministério Público de reconhecimento do Ministério Público também pelo trabalho do Conselho Nacional das outras instituições pelo trabalho do Conselho Nacional acho que nós estamos terminando essa etapa que nós que estamos deixando o Conselho num bom momento num bom momento e assim num momento em que pelo menos um momento de impulso muito há que fazer temos grandes desafios pela frente o Ministério Público tem muitos desafios pela frente e acho que o Conselho Nacional encontrou o seu papel acredito que ontem o evento que nós tivemos foi o símbolo desse papel aquela alegria aquela integração aquele sentimento de dever cumprido que apareceu ontem naquele nosso encontro na entrega do prêmio CNMP acho que serve bem para retratar esse momento que o Conselho está vivendo e é um momento que a gente vê no rosto de todos não só dos conselheiros mas também dos servidores dos nossos estagiários de todos aqueles que contribuem os membros auxiliares nosso secretário-geral é um momento eu diria até de euforia eu já tive a oportunidade de dizer que nas primeiras vezes que eu conversei com os servidores que trabalhavam aqui havia um clima ainda de insegurança de não saber o que ia acontecer com o Conselho se era bom ficar aqui se valia a pena investir já que eles tinham a oportunidade de ir para outros lugares e hoje eu vejo os servidores com orgulho de dizer eu trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público então eu tenho muito eu tenho uma felicidade muito grande de ter podido vivenciar esse momento de transição e de ter podido compartilhar com cada um dos senhores esse período mais uma vez senhor presidente agradeço não vou falar individualmente para não cometer nenhuma injustiça mas tenho certeza que a cada um dos senhores eu agradeço pelas lições que me proporcionaram presidente se permite ou não é porque quando eu me referi aos conselheiros a conselheira Thais não estava presente eu não vou repetir o que eu falei se me permitir só um minuto eu a pedido do jornal Correio Brasiliense estou escrevendo um artigo para segunda-feira sobre a posse dos novos conselheiros e vou aqui trazer só a parte final do meu artigo que se refere a conselheira Thais Ferraz eu digo o seguinte que um grande exemplo do papel a desempenhar no conselho nacional do ministério público se extrai das palavras da conselheira Thais Ferraz e se despede no caso hoje do conselho nacional do ministério público após belíssimo mandato no livro que retrata os oito anos do CNMP indicado pelo STF a juíza Thais Ferraz assim contextualizou a sua passagem no conselho nacional tenho a expectativa de ao deixar um pouco de mim neste conselho nacional terei contribuído alguma medida para o aperfeiçoamento e para a unidade dessa instituição republicana que é o ministério público brasileiro muito mais porém levo comigo disso eu tenho certeza carrego a minha bagagem ao lado de todo conhecimento que me foi ofertado das relações construídas a inquietação típica de um promotor de um procurador originada da magnitude de seu compromisso com a defesa da sociedade visões aí digo eu vivências como a da magistrada Thais Ferraz faz com que as instituições amadureçam cresçam e cumpram seus papéis agir de forma diferente é mesquiar a delegação dos que nos confiaram essa missão parabéns Thais por tudo eu queria em nome do conselho nacional de todos os colegas que fosse entregue uma placa em homenagem a conselheira Thais Ferraz mas o que é isso hoje manifestar na parte da tarde mas eu não poderia deixar de registrar que a conselheira Thais é disparadamente uma das conselheiras mais atuantes do CNMP ela perde no gênero então somente para duas conselheiras ou diria empata com as duas conselheiras conselheira Cláudia Chagas e conselheira Maria Sterre senhor presidente só uma consideração comunicação plenário já que nós estamos aqui aproveitando essa essas partes festivas eu queria comunicar o plenário e com isso compartilhar porque eu reputo essa homenagem que me será atribuída como foi aqui nutrida aqui no plenário do conselho que ontem a liderança do PT na Câmara dos Deputados o PT como se sabe é o maior é aquele que tem o PT o Partido dos Trabalhadores é aquele que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados ontem eu fui comunicado pelo líder José Guimarães do PT do Ceará do meu estado que eu serei agraciado em novembro com a medalha com a com a comenda do mérito legislativo da Câmara dos Deputados parabéns conselheiro parabéns declaro encerrada a sessão e retornaremos às 14h30